Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera que tá ligada aqui no Juscast, o podcast do Jus21, começando nova temporada, né? Temporada 2024 aqui, mais atrasada do que menstruação de grávida porque o negócio era pra ter começado em janeiro, nós já estamos no mês de maio com essa história de nova temporada mas pra começar em alto nível aqui, eu tô recebendo aqui no Jus21 com muita alegria, meu patrão Renato Bartolomeu talvez um dos maiores expoentes da comédia que a gente tem aqui, do humor aqui em Pernambuco e no Nordeste e eu preciso dizer que eu sou fã e um dos caras mais inteligentes que eu conheço, Renato, seja bem-vindo, cara Obrigado, muito obrigado pelo convite, gostei de estar mais uma vez por aqui pelo Jus21, agora pela primeira vez no podcast, né? Como convidado, você vem trabalhar com a gente às vezes aqui, né? E agora como convidado Agora a história é outra, o bicho vai pegar, vamos embora Vamos embora Ô Renato, diz uma coisa, diz uma coisa, você fala muito do Recife, você é recifense de nascença? Como é? Conta aí pra gente, conta um pouquinho da tua história pra gente Sim, o pessoal tá acostumado com os vídeos falando sobre Recife, né? Eu comecei falando sobre Recife, agora eu também falo sobre nostalgia, as coisas antigas, mas a base de tudo, onde tudo começou a crescer foi falando sobre Recife E muita gente pergunta, como é que tu sabe tanta coisa? Como é que tu pesquisa? Onde tu pesquisa? Eu não pesquiso em lugar nenhum, é tudo coisas da vivência Porque eu sou recifense, já há 36 anos que eu sou recifense, faz tempo já E tu parece ser mais novo, é que eu uso minancro Aí, desde novo, eu sempre fui apaixonado pelo Recife Eu sei que como toda cidade tem vários problemas, várias coisas para serem solucionadas Porém, eu sempre gostei muito, muito do Recife e gostei de viver o Recife Não apenas sou apaixonado pelas fotografias, por vídeos do Recife E sim, eu gosto de ir para cada canto, ir para cada bairro Vivenciar aquilo, a experiência de estar no bairro, estar em um local Ou seja, desde criança fazendo isso, eu tive muita bagagem para conseguir botar isso em prato, nos vídeos, né? Aí sempre que eu falo de algo é porque é algo que eu realmente vivi, que eu conheço a fundo É, mas você conhece mesmo, né? A impressão que desde que você pegava CD ou Caxangá Boa Viagem, isso aí ia descendo em cada bairro, né? Porque você fala de detalhe, inclusive, um detalhe bom isso que você falasse Não dá impressão, não, é exatamente o que eu fazia Pegava o ônibus e... Eu estudava no contato, final do contato ali na Rodombosco Sim, na Boa Vista ali Isso Lá, que agora é um drogazil, né? Não, não sei É aquele contato que ficava ali perto da Caminão Magalhães Que tem o McDonald's do outro lado É, é porque ele dividiu algumas partes e uma das partes virou drogazil, né? A outra deve ser alguma tacareja da vida Porque hoje em dia, ou é tacareja ou é farmácia, né? Pra quem não entendeu, antigamente a gente dizia que tá fechando Fechava as bodegas pra abrir farmácia, né? Agora tá fechando tudo pra abrir farmácia Pra abrir farmácia e é tacarejo Tacarejo Eu acho que tem alguns tacarejos que vão fazer em cima da farmácia É tacarejo que não acaba mais em tudo que é lugar Não é, não Aí, como era, tu estudava lá no... No contato, né? E lá é o centro, o elo de ligação pra qualquer lugar da cidade, né? Olha o que é que eu fazia Acabava a aula Ia pra parar de ônibus O primeiro ônibus que passasse Não sabia nem qual era o destino Eu pegava ele Só pra conhecer o novo bairro Caramba Eu fazia exatamente isso que você falou E ia até o terminal E eu ia observando tudo Decorando tudo que tava passando Não sei porquê Acho que era loucura minha Não sei E decorava tudo Chegava em casa Eu ia pro mapa Abria a lista telefônica pra ver o mapa É o novo É, sou dessa época da lista Abria o mapa e via onde eu tinha passado Mas só que isso aí eu não fiz Não foi só depois de velho, não Foi desde meus 7 anos de idade Ia dar de ônibus pra minha avó, pra minha mãe Já saia decorando Ia vendo cada rua que passava Ia decorando o nome da rua E chegava em casa e fazia o mapa assim No Alistair Aí eu, pronto Aqui já conheci Vou pra próxima fase Como fosse uma brincadeira Como fosse caçando Pokémon, né? Pra essa geração dos Enzos Enquanto os meninos normais Os Enzos da vida Estavam com... Enzo já é antigo, viu? É antigo Agora já é... Tem muito Gael hoje em dia Gael Gael que não acaba mais hoje em dia Os Enzos já estão ficando velhos É, enquanto esse pessoal Estava caçando Pokémon Jogando videogame, né? É, se divertindo por aí Indo pro parque de diversão Eu tava andando de ônibus Pra decorar E roda do Recife Rapaz, eu já vi muito vício Mas tem andar de ônibus aí É coisa que a gente não tem o que fazer, né? Mas tu morava, ó Tu estudava no contrato Morava na Boa Vista Eu morava no Pina Só que eu morava no Pina Sempre mora aí no Pina Minha vida inteira E uma das minhas avós Morava Morou até hoje No Arruda E tinha vez que eu saía de casa Com roupa na minha bolsa Tinha mais roupa do que livro E eu não sabia Se eu ia voltar pra casa E ir pra casa da minha avó Era o destino O que dependia Era o destino do ano que eu pegasse Se fosse mais perto da minha casa Ou mais perto da casa de banho Pro Arruda, né? Aí no meio do caminho Eu decidi Eu vou pra casa da minha avó hoje Dormi lá Pro pessoal que não conhece o Recife Todo mundo conhece Pelo menos a Praia de Boa Viagem O Pina seria Indo daqui pra lá No começo, né? Da Praia de Boa Viagem É colado com Boa Viagem, né? São bairros vizinhos, né? Arruda é onde fica o estádio Do Santa Cruz, né? Que vai para o Ador Brasil Sim Mas Esse na Ador Brasil Grande que vai ser ali Eu tô com o Santa Cruz Ver que Infelizmente tá nessa fase Mas tem que ser dita a verdade Mas verdade seja dita Desde que eu me entendo Pujente Santa Cruz tá na fase ruim Mas a torcida é fiel Eu acho que é a maior torcida Ainda do Pernambuco Se brincar, né? Será que é? O pessoal diz, né? Talvez Pode ser até a maior Em presença, né? Quando chama a torcida Tem necessidade da torcida Estar junto Ela aparece, né? Mesmo aos trancos e barrancos De um sofrimento Nem que seja pra ir pro Arruda Só pra comer aquele salsichão Não tem coisa melhor Que o salsichão do Arruda O problema é que você tem que ter Resistência de novo Pra comer aquilo ali Tem que ser acostumado, né? Tem que ser acostumado Uma pessoa que come aquele salsichão Não precisa de vacina Não precisa de nada Já é imune Qualquer coisa Qualquer coisa E tu estudou no contato ali Você fez até o terceiro ano Lá no contato? Eu estudei lá o primeiro Segundo, terceiro ano No contato Você tem 36 anos Você pegou ainda aquela Época áurea do contato Ali, aqueles grandes professores O contato teve grandes professores Ali de ensino médio Eu me recordo dessa época Tinha aquele menino de geografia Que tocava o Vinícius O Vinícius Lira O Vinícius Lira não É Vinícius o quê? Esqueci o seu nome É Vinícius alguma coisa O nome dele Talvez seja Lira mesmo Ele tocava o violão Eu me lembro que tinha Aquele pessoal do matemática também Que era muito famoso Era Carlos Lá tinham cinco professores De matemática Todos os anos Era Porto, Portinho Carlos Porto Carlos Pontes Pontes, é Pontinho Pontinho que era Carlos Pontes menor E o outro era Carlos Pontes Zé Ricardo Eu acho que era o diretor Naquela época Só que ele não ficava Quem era o diretor mesmo Lá era Galdino Que era o mais idoso Isso O Zé Ricardo fazia parte Dos donos do contato Só que ele não ficava lá Diretamente Estava mais nessa época Estava mais na FIM Na faculdade Ah, que estava começando Depois disso Naquela rua do esporte Na Abdias Na Abdias Em Carvalho Não tinha lágua quando chove Não, de jeito nenhum Quase nada lágua aqui no Recife Ô Renato E aí depois Você fez vestibular pra quê? Você começou a fazer o quê? Eu fui Assim que eu saí lá do contato Eu fiz vestibular pra rádio e TV Comunicação social Com habilitação em rádio e TV Porém, tem nada a ver com os vídeos A pessoa não precisa desse curso Pra fazer esses vídeos Muita gente pensa Que eu só faço por conta disso Tem nada a ver Coincidiu no futuro Adoção até o açúcar ou nada? Porra, bicho Eu queria ter esse nível de evolução Pra tomar café sem nada Mas eu não consigo não E tu sabe Tem muita gente que toma puro Porque açúcar faz mal Não sei o que faz mal É por isso não Porque eu acho que o gosto Fica muito melhor Quando tá assim puro Rapaz, eu já tentei Mas eu não tenho esse nível de evolução não Duas coisas que eu não consigo Um é tomar esse café sem açúcar Outra coisa é tomar banho frio Eu tenho esse sismo Banho frio é ruim mesmo É ruim demais É o jeito às vezes Mas Não só o café Como eu aprendi a tomar açúcar sem açúcar também Não é questão de saúde Nada É questão de gosto Hoje em dia eu não gosto De tomar açúcar com açúcar É, tem um suco que ainda vai, né? O único que eu tomo com açúcar é limão É que eu ia dizer Tomar açúcar com limão Sem açúcar A evolução é grande Como não Mas qualquer outro Se alguém me der Eu vou tomar com açúcar Mas eu prefiro sem açúcar Sim, aí voltando Você fez Rádio TV Rádio TV Concluiu, terminou Terminou Não sei o que você fez Na Federal Maurício Nassau Maurício Nassau A faculdade do nosso patrão Janguei Janguei Patrocina aqui É, patrocina aqui Jânio, irmão dele Patrocina nós aqui E se eu te falar Que eu descobri que Janguei Ele já vê alguns vídeos meus Eu já falei dele em alguns vídeos E tem vezes que eu falo De alguém nos meus vídeos Eu fico com medo Que a pessoa fique com raiva Eu não falo nada demais Eu fico com medo Eu encontrei O Sérgio Murilo Que trabalha lá Eu sei que é Grande Sérgio Murilo Da comunicação De Maurício Nassau Eu conheci Eu já conheci na época A faculdade Só que ele não me conhecia Mas eu conheci a ele E recentemente Eu tive um encontro com ele E ele veio falar comigo Aí eu pensei Como um da gira Hoje em dia Ele sabe quem eu sou Vem falar comigo Aí ele veio falar justamente disso Que mandou meu vídeo Para Janguei já E Janguei ficou rindo Mandou para o WhatsApp dele Falei Sérgio Janguei Vem meu vídeo Um cara bilionário Tem tempo Mas eu fico Mas eu posso fazer Um depoimento sobre Janguei Eu conheci Janguei Há muitos anos atrás Ele tinha um curso Chamado Biro Jurídico Na rua José Osório E ele era meu professor Na Federal Eu fiz direito na Federal Ele foi meu professor E ele me convidou Para dar aula no Biro Jurídico Ele ainda era juiz Ele era magistrado E eu fui trabalhar com ele E eu vi ele Quando foi para Ele primeiro foi reitor Da Universo Foi Antes de virar De fundar Maurício Nassau E eu acompanhei Todo aquele processo Fundação da Maurício Nassau Eram os irmãos Era ele Era Janguei Jânio Joaldo Que o pessoal chama de Puka Eram uns 4 ou 5 irmãos Tudo com Jota E eu trabalhei com eles No começo Trabalhei na escola Da mulher dele De Dona Sandra Que hoje é a escola Conecta Na época era BJ Colégio de curso E assim Eu conheci ele Eu nunca conheci ele Pobre Ele já era juiz Mas eu conheci ele Quando era juiz Conheci ele Como reitor Da Universo E conheci ele Como dono Da Maurício Nassau E sempre Foi a mesma pessoa É forte Ele conversa com você E o cara Olha assim Que o cara É muito bilionário Sempre foi a mesma pessoa Bilionário 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 Esse tempo em meio Eu tinha que dar sorrência Gente boa demais Tanto ele Quanto os irmãos Eu vi eles passando Na faculdade Eu vim pelos corredores Já foi ali na Boa Vista Perto do Derby Quando eu estudei Já era onde era o BJ Colégio BJ Nas Graças Certo Na rua Guilherme Pinto Que antiga Telpe Era Telpe lá antigamente Foi o primeiro prédio deles Era Telpe celular Aí depois eles tiveram Mais na frente ali Próximo Já quase nos fundos Do Hospital da Polícia Não Quase nos fundos Do Hospital da Polícia Na própria rua Só que enfrenta a praça Aí depois eu fui pra lá Justamente pra lá Eu comecei Nas Graças Na mesma rua Vira Derby Aí eu concluí lá Mas Ele foi Reitor da Universo Foi Ele quando Antes de ter a Maurício de Nassau Ele foi convidado Quando a Universo Se instalou aqui Lá na Ibiribe Não deu até hoje Aí era um senador De Goiás Que era dono Uma coisa assim Aí ele foi convidado Pra ser reitor da Universo E o Biro Era o Biro jurídico Que era administrado Por um cara chamado Bira O Bira Jara Tavares E Melo Filho Que o pai dele Inclusive é um advogado Muito famoso Aí foi ele e Bira Botar a Universo E o Biro ficou Por conta dos irmãos E a mulher dele Tava botando uma escola Que era o BJ Que era a dona Sandra E aí depois E aí depois ele saiu Da Universo E veio com a rescisão Da Universo Ele botou a Maurício de Nassau Inclusive Eu me lembro Que ele me perguntou Eu era professor de história Na escola E dava aula de direito No Biro E ele me perguntou Sobre o nome Ele tinha dúvidas Se botava Maurício de Nassau E Joaquim Nambu Que depois Ele escolheu Maurício de Nassau E depois Virou outra bandeira Do Sérgio de Nassau Mas uma pessoa Que um daltônico Passando pela Universo Fica doidinho Todas as cores Do arco-íris Estão presentes Naquele prédio Estão presentes Lá naquele prédio Todas E para completar Tem duas carrancas Lá na frente Não sei se já notasse Que fica na avenida Depois pergunta para a Janguei Eu quero saber De onde foi que tiraram Aquela carranca Ali eu não sei não Mas o personagem é você Então vamos voltar Janguei patrocina nós Voltando para você Aí tu se formou Em Rádio TV lá Rádio TV Fiz tudo certinho Acabei lá E depois Posteriormente Eu fui fazer Administração Aí já não fui mais lá Foi na São Miguel Onde na época Era no Americano Batista Sim Colégio Anticolégio Americano Batista É mas fechou 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 Não sei o que vai ser Do prédio Mas não tem mais A escola não Vai ser do governo Vai ser algumas coisas Sobre educação Só que do governo agora Ah legal Vai ser um complexo Educacional E depois foi para Quando a Boa Vista Estudei lá nessa época Inclusive Uma curiosidade O meu diretor Era meu professor Virou coordenador Depois diretor Lá na São Miguel Ele era o cúncio Do Panamá Sabia não Era uma coisa Totalmente avusa Era o cúncio Do Panamá Rolê aleatório Total né Foi E uma vez Ele ter contato Com líderes De estado Ele conseguiu Uma vez O cúncio Do Sudão Levou para dar Uma palestra Para a gente Uma coisa tão importante O Eduardo Campos Na época O governador Foi receber ele lá Foi uma coisa Totalmente aleatória Com a primeira vez Que eu fui para Algo que tinha Tradução Simultânea A gente Ouvir no curso Foi na época Que estava tendo Divisão do Sudão A partir do Sudão Do Sudão Porque virou dois países A parte do Sudão Do Norte E o Sudão Do Sul Teve uma guerra civil Entre eles Foi dividido Porque uma coisa Que eu entendo também É geografia Não sei porquê também Geografia do mundo Por isso que eu gosto De geografia do Recife Eu falo no meu vídeo Porque é do mundo também Eu sou viciado nisso Aí eu fiz a administração Só que eu não concluí Faltou a monografia Porque foi justamente Quando eu comecei a fazer show Dia de quarta à noite Que estava chocando Com o horário Da minha aula Da monografia Na faculdade Eu tive que fazer uma escolha Eu concluí a monografia Ou eu ia assumir A quarta do riso Que é a noite mais antiga De stand-up Como do Brasil Em atividade É a quarta do riso Do Brasil Tem um baixo De 15, 13, 14 Sei lá Anos por aí já Que está comigo Desde 2016 Eu que estou tomando conta Administrando Aí eu tive que fazer Essa escolha Abrir mão Para mim não me arrepender De forma alguma Foi a melhor escolha Que eu fiz na minha vida E o pessoal conta aí Nos bastidores Que você trabalhou também Como corretor de imóveis Trabalhou para Paulo Miranda Trabalhei para Paulo Miranda Não fiquei muito tempo lá não Fiquei alguns meses Foi quando eu estava saindo Da Maruense na sala Me informei Fui lá pegar o diploma Aí eu saí da faculdade Atravessei Eu não estava com emprego Não estava com nada Eu era novo na época Eu me formei muito novo Por 21 anos Acho que 20, 21 por aí Atravessei a rua Assim que eu atravesso Tem uma pessoa lá na frente Entregando panfleto Venha trabalhar conosco No Paulo Miranda Não estou fazendo nada Eu vou E foi Aí Muita gente pergunta Curioso Corretor ganha bem? Muita gente pergunta isso Para mim Eu sempre digo Uma média Porque a gente não ganha salário Ganha comissão Agora cada prédio Que diz 5, 4, 3 milhões Que ele vende Ou seja Imagina comissão Aí tirando o tempo Que eu fiquei lá Que foram 3 meses O que eu investi Com roupa Que tinha que ir arrumada Alinhada Com perfume Com transporte Alimentação Tirando isso Eu ganhei mais ou menos Nesses 3 meses Não vendi nada Não vendi nada Não vendeu Nenhuma sala comercial Nada Nenhuma barraca de coco Na frente da igreja Não consegui vender Nada, nada Aí eu pedi para sair Infelizmente Eu não nasci para isso Não foi o O que eu nasci Para fazer Não foi meu dom Porque Tinha alguns plantões Que a gente dava Que é o seguinte Tinha vez que eu dava plantão Na própria imobiliária Ficava esperando Alguma ligação Então alguém Apareceu lá Um cliente Tinha plantão Que a gente ia para Prédios que estavam Sendo construídos Ficava lá No estande de venda E tem alguns plantões Que eram em prédios Já estavam habitados Para mim Esse era o pior que tinha Porque a gente Ficava sentado No rol de entrada O pessoal passando Todo arrumado Gravado O pessoal pensava Que eu era porteiro Que eu era segurança Bom dia cidadão Bom dia Tem gente que veio Pedir bênção Pensando que eu era mormo Aí tem uma história Interessante De um rapaz Que trabalhou comigo Que ele não tinha O CREA Que você tem que ter Autorização Aí na época Ele não estava Estava vencido É uma coisa do tipo E ele estava sentado No rol de entrada Aí chegou o fiscal Aí falou O porteiro Cadê o corretor Ele está sentado ali Aí ele chegou Boa tarde Aí a pessoa Se ligou O corretor Que ele era o fiscal Do CREA Você é o corretor Ele disse Não Estou esperando o corretor Também Ele sabia Que ele era o corretor Só que ele não tem Poder de chegar E fazer uma revista Aí ficou Dá o baculês Não estou esperando Aqui Aí ficou lá Um tempo Esperando Que demora Na cara de pai Com as paixas Tudo no colo Na cara de pai Falou Não sou o corretor Estou esperando Uma hora o cara Cansou e foi embora O que eu posso fazer E no direito Nunca teve vontade Não Bicho Então É porque eu não nasci Para isso Não é meu estilo Eu não nasci Para essa formalidade toda A pior parte Para mim Dessas coisas formais É a roupa Eu não gosto De estar social Totalmente social Totalmente alinhado Com o desvoinha Mas eu trabalhei Uma época No escritório De Martorelli Advogados Sério? Martorelli Que na época Para quem não sabe Era o que tomava conta Não sei nem se toma Toma ainda Quer dizer Toma não Que não existe mais Mas é que tomava conta Do bom preço Dos processos Sim É do João Caspar Mendonça Ele cuidava lá E era talvez o maior Se apartou Tu pegou Já depois Peguei essa fase Justamente Já era em Boa Viagem Boa Viagem Prédio do Excelsso Que inclusive Esse prédio É de Luciano Bivar Sabia né? Não sabia não Ele era o nome do prédio Aí vez ou outra Encontrava Porque tem Excelsso seguro Que chegou a patroça Na camisa do Sport Sport e Nato Santa Cruz Foi os três Os três mesmos Foi né? É a mesma 99, 98 Eu escutei falar Eu sei disso Porque eu fiz um vídeo Uma vez Sobre os patrocinadores Do futebol pernambucano Eu fui botar Os que marcaram a época De todos Eu do Excelsso É o que eu falei Obviamente Eles marcaram a época É E tu trabalhou lá no escritório Fazia o que lá no escritório? Era o popular parago legal Que é auxiliar jurídico Ou seja Eu preparava os documentos Ia despachar Ia fazer carga de processo Também não Despachar Aí eu não tinha O que eu fazia? Vinha um processo Chegava processo Eu lia o processo Para ver Eu acabei vindo Advogado sem querer Guardado as proporções Lia Eu descobri o que a pessoa queria Aí eu solicitava Ao escritório do Bom Preço Os documentos Que eles precisavam Para defender aquela causa Era processo trabalhista O pessoal que trabalhava No Walmart Era o Walmart na época E solicitava todos os documentos Tem uns que tem que pedir DVD Tem uns cada coisa que eu vi Cada coisa estranha É macaco Tem uns que eu já estava acostumado Já era de praça Tem muitos que viram iguais Que era o mesmo advogado Normalmente a reclamação Hora extra Todos Eu já pedia A folha de ponto Já era certo Sempre tinha hora extra Já era certo Agora alguns tem que pedir Outros documentos Aí eu ia de acordo E estava no documento Aí o que eu fazia? Chegava o documento para mim Eu colocava na pasta Tudo bonitinho Certinho Eu arquivava no sistema E mandava para o advogado O advogado só fazia lá A peticão Escrevia tudo certinho Mas eu preparava todos os documentos Por isso eu comecei a aprender Sem querer Sobre o direito E não teve vontade não Porque o direito é uma ciência Estou apaixonante Diz que quem começa a se apaixonar Eu confesso que eu realmente Fiquei empolgado com o direito Mas nunca tive vontade De trabalhar com isso Nunca Porque eu sempre soube Que eu não nasci para isso Porém Eu ficava muito empolgado Eu ficava um tempão Lindo com esses processos Pensando Meu Deus Que coisa massa Como é que o advogado Vai fazer para defender isso E há muitos que sabiam Que iam perder Só que o papel Era minimizar Os custos E tem uma época Assim que eu entrei Na verdade Não foi para isso não Eu entrei lá No Imartorelli Para ir atrás De todos Os alvarais Do ano anterior Que tinha sido Expedido Nos processos De bom preço Mais de 5 mil processos Do Nordeste inteiro Menos Segipe E Bahia Que era o escritório Da Bahia De todo o Nordeste Eu tinha que ir atrás Esse alvará Poderia estar lá No arquivo De Martorelli Podia estar no No arquivo Que tem Vitória e Santo Antão Eu fiquei duas semanas Todo dia para Vitória e Santo Antão Não me contando Atrás de documentos Pegando aqueles documentos Empoeirados E não tinha sistema Informatizado nem nada Acaba que se virasse Para achar Até lá mesmo Antônia estava começando A digitalizar naquela época Isso foi o que? 2012? 2011? Não tinha A internet inteira Parecia moedor de cana É isso Alguns alvarás estavam Alvarás é o correto Está correto Alguns estavam No escritório Do Bom Preço Da parte jurídica E outros estavam Sempre perdidos Eu tive que ir atrás E mais três pessoas De todos Os processos Que estavam espalhando Todos os caras Imagina o trabalho Que foi E conseguiu achar? Achamos Tanto dinheiro Que o Morpreço recuperou Só com esses alvarás Porque tem alguns Que eram perdidos Não sei o que Mas tem alguns Que estavam lá presos Esse dinheiro Que era para o Morpreço Ter sacado de volta Então aí ficou Bonitinho de comissão Não é possível Que não Não, não Eu trabalhava Não tinha comissão não Era fixo Só que Não sei Três meses Estava lá Acabou esse processo A gente conseguiu Concluir tudo Aí falou Quer ser efetivado? Falei quero Aí dobrou o salário E fui efetivado Aí eu ainda bem Porque lá assinou a carteira Tudo certo Aí passou quanto tempo Ao todo? Seis meses Pouco tempo Pedi para sair Porque não nasci para isso Queriam que eu ficasse Queriam Os diretores vieram E falavam comigo Por que como você ficar Não? Você consegue Adiantar Porque modéstia a parte O que eu entro O que eu faço Não é que eu sou melhor Que ninguém não Mas eu me dedico Eu era que Vestei a camisa mesmo Da empresa Até porque eu fui Muito bem recebido lá Excelentemente Bem recebido O pessoal do Martão Era gente boa pra caramba E o pessoal Que estava mais direto A mim Diretor, estudo Era muito gente boa Tanto que Em uma entrevista De ligamento Eu só fiz elogio Tem gente que fica pensando Que vai falar mal Eu só fiz elogio Falei Foi o melhor chefe Que eu já tive na minha vida Foi o único Mas foi o melhor E eu só tenho Elogio a ele Falei De como ele Lida com O pessoal E insistindo muito Para não ir embora Tem como segurar Até o final do ano Até não sei o que Eu falei Infelizmente não Porque nesse mesmo período Eu estava investindo Num projeto particular Que era um estúdio de fotografia E eu já tinha pego o dinheiro Estarguendo lá Já tinha comprado Os equipamentos de estúdio Já estava pagando O aluguel desse estúdio Caramba E tu fazia fotografia De que? De gestante? Eu filmava Era eu e outra sócia Ela fazia fotografia De aniversário Gestante Tudo mais Book Porém o foco Era aniversário infantil E eu filmava Aniversário infantil Aí como é que eu aprendi isso? Na prática Sem nenhuma experiência Fazendo Comprei a câmera Aí começava Já era Essas DCLR Menosinho Ou era grande? Não Era dessas de Fotografia Canon É DCLR Essa mesmo É Daí Eu comecei a ir Para aniversários infantis E muita gente não sabe Mas hoje em dia Você filma com aquilo Não tem gente que filma Com iPhone Sim Tem gente que faz Programa de televisão Com iPhone É Eu comecei a ir Para mais de 10 aniversários Eu fui Pedindo para o pessoal Deixa eu ir com o Tico Para filmar Para aprender Eu ficava junto Do câmera Eu estava filmando Eu filmava também Só para mim Para ganhar a experiência Quando eu senti Que eu estava seguro Foi que eu comecei a trabalhar Realmente Comecei a vender Para trabalhar Ainda bem que eu consegui Algumas festas Para fazer A impressão Que você sempre foi No modo Roots No modo Não teve muita facilidade Não Quase tudo Para aprender Foi na prática Não foi Assim Lendo Apesar que eu leio muito Mas foi Eu leio depois Que eu já meio que aprendi Tudo é na prática Eu aprendi a editar na prática Não sabia editar Fui na prática Baixei o programa Para editar esses vídeos Tudo na prática E como é que o humor Chegou na tua vida Porque você já falou Que você não nasceu Para ser corretor Não nasceu Para ser advogado Mas você Para mim Além de ser um dos caras Mais inteligentes Que eu conheço Você é um dos maiores Nomes do humor Do Brasil Na minha percepção E na de muita gente Como é que o humor Bateu na tua porta Essa é a primeira pergunta E a segunda pergunta Que talvez nem todo mundo saiba Mas Pernambuco é um celeiro De humoristas de stand-up A gente tem vários humores Que não estão mais aqui Mas que saíram Como é que chegou na tua vida E como foi que tu entrou Nesse cenário Pernambuco é Um dos principais estados Do Brasil No quesito stand-up Vai hoje para São Paulo Quem domina lá Bem dizer São os pernambucanos Que saíram daqui Esse que é o problema O pessoal faz sucesso aqui Começa a fazer E vai se embora Não tão errado Porque tem que ganhar dinheiro Tem que sobreviver Infelizmente aqui é muito mais difícil Do que em São Paulo Mas aqui Grandes nomes saíram daqui Ainda bem Mas como eu comecei no stand-up Não moro na sala Na época que eu estava na faculdade Eu sempre fui assim Engraçado Não necessariamente Você tem que ser isso Para trabalhar com humor Não precisa ser não Mas eu sempre fui E surgiu um projeto De um laboratório Para revelar novos humoristas Isso em 2008 Dentro da Nassau Não Ah sim Em 2008 Novos humoristas E um amigo meu Era amigo do pessoal Que estava com esse projeto Que estudava comigo Na faculdade Sendo amigo Aí ele falou Renato deveria fazer stand-up Porque tu tem jeito Eu que não tenho nada de stand-up Nunca te ouvi te falar na minha vida Em 2008 Estava começando no Brasil Daí ele falou Veja tais vídeos Para tu se inspirar Nessa época O YouTube da minha casa Estava com um problema No computador Não saía som Eu comecei a ver vídeos Sem som Não tinha legenda Não tinha nada Eu comecei a aprender Stand-up Vendo vídeos No mundo Sem nada Como é que aprendi No mundo Não sei Eu aprendi assim Aí eu escrevi meu texto Bonitinho Aí esse meu amigo falou Manda para o e-mail lá Do produtor Para ver se ele gosta Aí eu mandei Aí ele falou Ele gostou do e-mail Era meio que Esse menino fazendo O intercâmbio A ligação entre eu e o produtor Aí ele gostou Do teu texto E vai ter A estreia da noite Vai ser quinta agora Vamos aqui para a aula da faculdade Quando der A gente largar não Quando der a metade do intervalo A gente vai embora Lá para o show Beleza Só para tu assistir Para tu aprender Para depois tu estrear Vamos embora Era meu primeiro show Ele não estava marcado Resultado Quando a gente chegou No corredor Da faculdade No corredor não No pátio Se juntou um pessoal Assim umas 5, 6 pessoas Da minha turma Eu falei Estou indo fazer stand-up Futuramente E meu texto Estou mais ou menos decorado Aí como é que é Comecei a falar para eles Começou a fazer aglomerar Pessoas ao redor de mim Pessoas desconhecidas Ficou umas 20 pessoas ao redor Do nada assim Do nada Rolê totalmente aleatório Eu porque eu estava falando O pessoal Que é isso Aí começou a juntar E rindo ao meu redor Ou seja Meu primeiro show Foi no pátio da faculdade Para o ensino Sem querer Com o público lá Que eu não conhecia Não era só amigo Que eu não conhecia Foi lá sem querer Aí eu fui para o bar Tu lembra onde era? O bar Lá taqueria Era um restaurante mexicano Comida mexicana Em Boa Viagem Na rua Maria Carolina Em Boa Viagem Aí foi bater lá Era um bar que no térreo Era o bar O restaurante E em cima Era uma pousada Um hostel Um hotel Sim Que no meio do show Descia uma turista Só de toalha No meio do show Acabou a água Para desligar No meio do show Daí Cheguei lá Para me apresentar Para me apresentar não Para assistir Aí o produtor falou Gostei do teu texto Tá com ele decorado Eu falei Tô totalmente Só que ele estava Uma coisa quando está na faculdade Com os amigos Depois foi chegando a galera Muita coisa assim Não estava preparado para aquilo Falei Tô totalmente preparado E quer fazer hoje Eu falei Quero Aí eu pensei Meu Deus Para que eu falar isso Aí eu fui para o banheiro Comecei a repassar meu texto Na minha cabeça Fiquei trancado Tempando o banheiro Ele pensou Me tá passando Com mal Aí fui me apresentar Nessa primeira apresentação Tinha grandes nomes Do stand-up daqui Estava todo iniciando na época Estava Foram mais de 10 humoristas Tinha Moreiro Gun Neil Agra Hugo Esteves Estava fazendo O jornalista E eu apresentei Ainda meio que deu muito certo O pessoal viu muito a plateia Estava cheio Lotado O bar E o produtor falou Quer ficar vindo todo aqui Eu falei Quero Mas foi assim que eu comecei a fazer Fiquei fixo Tô até hoje fazendo Foi meio também assim Ruts né Foi no susto Foi no susto E já tem quantos anos em carreira? Pô comecei em 2008 né 2018 Vai pra quase Não 14 anos 15 anos quase Tá em 2024 né 16 Vai fazer 16 né 16 anos 16 porém em agosto vai fazer É um bom tempo de jornada Cara Também tu começou muito novo né Acho que eu tinha 20 anos na época Começou muito jovem e tal E aí não parou mais E assim Como é que tu cria teus textos? Alguém escreve pra você? Você faz? Porque eu já escutei de tudo Ah não Tem gente que escreve texto Hoje em dia Muita gente que tá famosa né Tem seus redatores Porque não consegue dar conta né Da Alemanda né Viajando por aí Como eu tenho um tempo Um pouco mais pago Eu que crio tudo meu Tudo meu Eu que crio E a maioria das vezes Quer dizer A maioria não Sempre Vem de maneira Também avusa Não é que eu paro Pra pensar não De repente eu tenho uma ideia Eu observo algo Aí em cima daquilo que eu observei Eu escrevo esse texto Só que meu texto Ele começa pequenininho Assim Só um pedacinho E ele vai engordando Já teve texto assim Quando eu falo texto É piada assim Sim Que não dá pra gente Usar o termo texto né Que começou tendo um minuto assim E hoje já tá com oito minutos Falando sobre o mesmo tema Vai ampliando Ampliando Durante o show Vai ampliando Se surge um improviso Eu falo isso dá certo Vou colocar E vai ampliando Vai ficando Todos os meus textos Não estão escritos Eu não tenho nada escrito Em lugar nenhum Tá tudo na minha cabeça Caramba Se o Deus Quer dizer Com certeza Já esqueci de algumas coisas Mas tá tudo na minha cabeça Aí no show É que eu decido O que é que eu vou falar Naquele dia Mas tu vai pegando cacos Assim também no show E a plateia vai dando Alguma coisa Muito Já passou o perrengue Assim em show Com a plateia Com certeza já Já foram Eu não sei quantos shows Já fiz Mais de 500 Provavelmente Bem mais É mas pra não ter marcado Assim pra você não lembrar Porque não marcou Não já teve Já teve Teve gente tentando agredir Assim no show Sabe por quê E que no outro Teve um caso De um 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 Tinha uma mesa gigante Um show que eu fiz Que tinha Umas 30 pessoas no show Não foi muito grande Tudo assim Tava meio vazio o bar Porém dessas 30 Duas eram um casal E o resto tudo Era da mesma mesa De uma confraternização De uma academia Aí um dos esposos De uma mulher Que fazia a academia Que tava lá na mesa Ficou embriagado Aí ele começou A me xingar No meio do show Do nada Do nada Gratuito Foi Querendo me pegar Não sei o que E ir atrás de mim No outro dia Aí foi o pessoal Tudo pedindo desculpa pra mim O pessoal entrando Na rede social Na época no Facebook Mandando mensagem pra mim Eu sou filho dele E eu fiquei sabendo O que aconteceu Peço desculpa Perdão No outro dia Disseram que ele chegou Na academia Falam que show maravilhoso Nem lembrar o que aconteceu O que tinha acontecido lá Já aconteceram várias coisas Eu vou esquecer Mas é muita coisa assim Agora de esquecer texto Não sei o que Não Até porque Meu show Eu faço Eu escolho na hora Que eu vou falar Eu faço a leitura No palco da plateia E eu tento ir por um caminho Aí no meio Eu vou por outro caminho Não é que eu vá inventando Os textos na hora Algumas vezes sim É que eu vou puxando Mas você já tem uma bagagem Você já tem um know-how É como a gente A gente vai fazer palestra jurídica Às vezes do nada Você tem que Que vai por outro caminho Por outro caminho Você tem já a experiência A real quem pergunta Fica nervoso Fica sempre Dá um nervosismo Dependendo da ocasião Mas você consegue tirar Hoje em dia Comparar com o que era no início É bem diferente Você consegue sempre Viblar Errou Estive a ser uma coisa Confundiu Na minha mente Eu já fico recriando E tu pensa muito rápido Também né Renato Você tem Muito acelerado Renato Você tem a famosa live Da noite Que vira madrugada Às vezes eu vou dormir Você está na live Eu acordo de 5 horas Você está na live Eu não sei Se você abriu outra Ou se você virou a noite Como é que surgiu essa live Como é essa história da live Eu sempre fui de dormir tarde Sempre Sempre fui de dormir muito tarde E eu ficava pensando Pô Eu estou aqui de madrugada Sem fazer nada Vou me divertir Aí eu abri a live assim Ah vou saber Com duas pessoas Três Começou a subir A crescer 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 Não tenho concorrência Não tenho concorrência Alguma de madrugada O pessoal vai assistir O que fala Que eu te escuto Vai fazer o que de madrugada Vai me ver E porque Quando eu faço live Hoje em dia Mais cedo Quando eu digo mais cedo É o que 9 da noite O pessoal fica reclamando Que é passeio de madrugada Cadê Porque não está de madrugada Vai ter também de madrugada Fico me cobrando Para fazer de madrugada E eu fico Aí que eu tenho consciência De tanta gente Desocupada Que tem nesse mundo Para estar de madrugada A começar por mim Tanta gente de madrugada E tanta gente Já importante Marcante Tantos artistas Tantas celebridades Que eu jamais imaginei Um dia Que eu queria me acompanhar Entrando na minha live Para me assistir Ficando horas me assistindo Eu penso Como é que os papéis Se inverteram Os gente que eu assistia Antes na televisão Eu que assistia Ele levantava na minha live Perdendo tempo comigo Na minha live É mais às vezes Não é perder tempo não Porque eu estou cansado Por exemplo De estar preparando De estar escrevendo Meus livros ali Meia noite Uma hora Aí eu dou aquela parada Na hora que dá aquela travada Aí eu ligo lá Tu está na live Às vezes Três horas da manhã Você está na live também E é aleatório Não tem um roteiro Tu deita lá na rede Ou fica lá na garagem Como fosse uma varanda Quando eu não estou na garagem O pessoal também cobra Reclama É que eu fico lá na garagem Tu tem um negócio As perguntas que falo Na minha live Como é essa história Eu fiz um vídeo Foi? Foi Eu tenho uma agenda Para onde eu vou Levo ela Está aqui no carro Não trouxe para aqui não Mas Porque me dá ideia Na rua Eu vou escrevendo E nessa brincadeira Já foram uns cinco agendas Já que eu gastei Só escrevendo vídeos Já foi mais de seiscentos vídeos Que eu fiz até hoje Caramba Daí Eu estava sem ideia Eu comecei a pegar A agenda antiga Para ver algo Que eu tinha escrito E que eu nunca tinha gravado Aí eu encontrei isso Coisas As perguntas Que mais fazem na minha live Só fazia tempo Estava empoeirada Minha agenda E eu nunca gravei Aí eu falei Eu vou gravar Aí que eu vi Que tem tanta gente Quais são as principais Perguntas Que o pessoal fala Na tua live O que está no meu copo Eu estou bebendo Você bebe o que Eu tenho essa curiosidade Também de saber E eu vou dar Um fulho de reportagem Aqui Que eu nunca falei Eu nunca falo Que eu estou bebendo Sempre falo uma coisa Ah vou Sei que tem gente Que acredita Que eu estou tomando aquilo Sempre tem gente Que acredita Eu falo uma coisa Totalmente nada a ver Mas eu nunca revelo Mas muitas vezes É água Refrigerante Suco Já teve também E vou beber O pessoal tem gente Que acha que é álcool Que está tomando Alguma coisa alcoólica Será que é? Tem gente que acha Será que algum dia foi? Será? Ninguém com o mistério no ar Aí pergunto O que tem no meu copo Pergunta Se eu sou irmão Do Gustavo Pardão Que é meu irmão Que é meu humorista Então é verdade Você é irmão Do Gustavo Pardão Tem gente que pensa Tu não dorme não Pergunta Tu não dorme não O que está fazendo Acordado na hora dessa? Perguntei tu também Agora deixa eu te perguntar Em que hora tu dorme Eu sou indormido Durmo de manhã Com o calor danado de manhã Eu vou estar fazendo Quem acordado Vou trabalhar de noite Faço show de noite Escrevo meus vídeos de noite Faço a live de noite Para quem vai acordar de manhã Meu Deus do céu Para a Vena Maria Braga Eu não vou Só para isso Se eu tivesse acordado Aí eu só durmo de manhã E o início Os dias da tarde Inclusive É porque eu estou dormindo Agora né Mas Os maiores processos criativos Saem da live O pessoal que mais me ajuda Está na live Já teve vídeo Que eu escrevi 100% Só com o pessoal da live Me ajudando É porque é interessante Esse feedback do público Você acaba Tem gente que tem Cada ideia legal No meio do mundo E fideliza Porque a pessoa Que se identifica Ao ver o vídeo E fala Foi eu que falei aquilo Aí o cara está lá Ligado com você direto Eu já escrevi vídeo Lendo os comentários Do meu vídeo Faltou tal coisa Fiz a parte 2 Só com comentários Teve um vídeo Que eu fiz Que foi aniversário infantil Dos anos 80 e 90 Os meus preferidos Esse vídeo Que eu fiz Deu uma repercussão Excelente E eu li Os comentários Fiz a parte 2 Só com os comentários Que está no meu vídeo Deu mais do que o dobro De visualização Só com esses comentários Comentários Já deve estar O pessoal já deve estar Colocando em tela O seu Instagram Ele faz pelo Instagram Era dessa Já apareceu Várias vezes O Instagram dele Então você que não segue Ainda Segue lá É Renato Underline Bartolomeu Renato Underline Bartolomeu Tem também o Instagram Da Quarta do Riso Se eu não me engano É arroba Quarta do Riso Quarta do Riso Mas o pessoal Está botando aí Na edição Ô Renato E quem é voinha? É voinha mesmo É um personagem Fictício Existe Então na verdade Quando eu falo assim No meu show Da minha avó Eu misturo as duas avós Tanto a paterna Como a materna Coisas que eu vivenciei Com as duas A minha avó materna Ela faleceu Eu tinha nove anos Porém Eu vivia com ela Foi muito intenso Minha convivência com ela Mesmo com Eu tendo apenas nove anos Eu peguei muitas coisas dela Eu percebi muitas coisas E minha outra avó Está viva até hoje Tem cento mil anos Cento mil anos? Quantas pessoas você conhece Que tem mais de cento mil anos? Pouquíssimas Pouquíssimas mesmo Até que não seja parente Que seja famoso É raro Cento e um anos Está lúcido ainda? Não Está com Alzheimer Porém Isso aí foi já Com uns noventa e poucos anos Ou seja Não posso reclamar Já aproveitei bastante Da minha avó Mais de noventa Quer dizer Eu não aproveitei os noventa anos Mas você pode conviver muito Com ela Muito, muito, muito mesmo E também eu percebi Muitas coisas voinha Teve uma vez Que Tinha muita roupa Eu tenho um guarda-roupa Na minha casa E outro na casa da minha avó Que passou uma mulher na rua Dando uma amostra grátis De um sabão em pó Que estavam lançando no mercado Deu para a minha avó Tome Aí minha avó Foi testar esse sabão Nas minhas roupas Falou Vou fazer uma grátis para o Renato Vou testar nas roupas dele Para quando ele chegar do colégio Nas roupas dele lavadas Quando minha avó Tirou minhas roupas Estava tudo rosa Não saiu esse rosa jamais Eu acho que esse sabão em pó Não ligou não Muito provavelmente não Onde ficaram rosa Minhas roupas não ouviram Tudo rosa Daí Eu fui pegando as coisas Da minha avó Fiz vídeos falando Sobre casa de avó Aquilo ali Você viu mesmo Foi quase que eu vivenciei Eu fiz um vídeo também Sobre casa de pobre Eu vi a minha casa Porque toda casa Não importa se você é rico Classe média Classe baixa Toda casa vai ter Alguma coisa de pobre Na sua casa Eu tenho uma teoria Que a pobreza Ela não é um estado econômico É um DNA Está impregnado No DNA do cara Se você tem o DNA de pobre Você pode ganhar O dinheiro do mundo todinho Se você vai botar Uma milha no pescoço Dá uma volta na Boa Vista Está cheirando a caixa Me buquei Eu sempre defendi Essa tese aí Eu fiz um vídeo Sobre os perfumes Marcantes Antigamente Mas teve visualização também Mas teve sucesso Mins Club Era Alfazema Chirais Tinha aquele da revista Da Avon Tu lembra? Era Crisca Charisma Charisma Que o vidro Parecia um diamante Era um negócio É um negócio Que quando a mulher Estava com raiva Jogava na cabeça do marido Dava lesão corporal Aquilo ali Você lembra daquele aparelho sanitário Jogava do Arruda De lá de cima? Lembro Se tivesse jogado Um daquilo Teria pego muito mais gente Vixe Maria Era mais pesado Que uma aparelho sanitária Teria feito um buraco no chão Ia cavar petróleo Renato Você tem o que alguns filósofos Antigamente chamariam De alma velha Já escutou essa expressão? Eu sou velho É porque você assim Você tem 36 anos Você tem uma aparência Extremamente ovial Mas você fala de coisa Que você não viveu Exemplo Você bota umas músicas lá Na... Os teus vídeos Que eu mais gosto Eu vou falar como fã agora Os teus vídeos Que eu mais gosto É uns que você Tá calado Andando na rua Com as músicas ao fundo Sabe por quê? Porque me lembra muito Aqueles... Aqueles precursores do cinema mudo Budcastle, por exemplo Charlie Chaplin Mas Charlie Chaplin Ele já pegou um pouco Mais pra frente Mas Budcastle Ele não falava uma palavra Mas a expressão facial dele Muito séria Ele não ria E quando você bota aqueles vídeos Andando na rua Com música Que eu que sou mais velho Vou fazer 48 anos Não vi Já lhe disse Você tem essa alma velha De onde é que vem, cara? Isso aí Eu só penso que é um personagem meu Não é Quem entra na minha live Vê as músicas que eu tô ouvindo, né? Não é um personagem Eu sempre gostei dessas coisas antigas Não só de música Mas de tudo antigo E muitas coisas que falassem Que eu não vivenciei Eu vivenciei Sabe por quê? Tem muitas coisas Por exemplo Lógicas antigamente Eu falo uma loja Que foi muito forte Nos anos 70, 80 Porém ela ainda existiu No final dos anos 90 Só que não tava mais no auge, né? Eu peguei o finalzinho dela E também eu sempre fui de muito Ouvi jornal Ler rádio Ler rádio É, eu ouvi rádio, né? Ler jornal Ouvi rádio Ouvi televisão E eu sempre peguei essas referências Tudo que era exaltado Relembrando coisas antigas Que o pessoal Botava no pé Eu sempre ia atrás da informação Pra tentar descobrir O que era aquilo Ou seja Eu sempre fui velho Eu sempre puxei por algo velho E tem uma versão Uma coisa nova Show de músicas antigas Anos 60, anos 70 Eu já fui pra mais de 80 shows E eu só vou pra isso Não vou pra nada Então você deve ser fã Do Festival da Seresta Aqui do Recife Desde 2003 Eu não perco um Tô lá todos os anos Leonardo Sullivan Sobe lá Leonardo Sullivan Ano retrasado Foi ano passado Eu fui pro Clube das Pais E pela primeira vez Na minha vida Tirando o show, né? Show é normal O pessoal vem e tira foto comigo Fui pro Clube das Pais Fizeram fila Pra tirar foto comigo Pro Clube das Pais Lá é meu habitat natural O Clube das Pais É assim Também chamado de Menopausa House Porque assim A média de idade é 80 anos Mais, né? Antes de Cristo Mais de 10 pessoas Não afiliam pra tirar foto comigo O Clube das Pais Aí me levaram pro camarim Vem cá falar com o Leonardo Sullivan Cheguei lá Sem saber que ele me conhecia Aí eu falei Opa, Leonardo Aí ele Tu falasse já de mim Nos teus vídeos Aí eu acolpei Já ri tanto Nos meus vídeos Que falasse de mim É o sério que me conhece É claro Já ri muito com os teus vídeos Aí eu falei Pô, tu tem que cantar Aquela música no teu show Aí ele Aquela aqui Eu te direi quase a mesma Eu não Isso aí é classe Todo mundo sabe com essa Aí eu falei outra Falei que era Que era pra sempre Eu pensei que o nosso amor Ia existir em nós pra sempre Ele tá bom Subiu no palco Aí ele Essa música especial Pra Renato Bartolomeu Passou o que eu fiquei E pouca gente sabe Leonardo Sullivan Ele fez grandes sucessos Compositor Compositor Essa E eu te direi Quase a minha voz Muita gente escutou E não sabe o que é dele Não é de Pernambucano Morava no Prado Não sei se ainda mora Ele Tá no Janga agora Tá no Janga, né Na verdade era Cordeiro Era quase no Prado Cordeiro É, Cordeiro Se mudou pro Janga Eu fui aí Professor do filho dele Que era baterista No Cabelão Aí eu cheguei Vai lá Ele fazia umas tertulhas De violão Eu cheguei aí lá Eu me lembro que era ali Perto do Prado Perto de onde era O Cavalo Dourado Cavalo Dourado Depende, né Porque foi o lugar Que mais mudou de nome Você virou Forró Chique Depois, né Eu sei que é no final Da Rua da Lama Colar do Jóquen, né A gente tem mais 10 nomes lá Teve ali, né Mais 10 nomes Tanto ele Como o irmão dele Michael Sullivan Michael Sullivan Na minha opinião O maior compositor Da história do Brasil Michael Sullivan Também fez Com o Paulo Massadas Ali nos anos 80 Toda música de sucesso Tinha ele De todos os cantores De todos os estilos Até música de chucha Treino da Legaia Era deles Era deles, é Era o dono do Treino da Legaia Ele e Paulo Massadas Músicas gospel Gospel eu não sabia Também Músicas de tudo O tema do Criança Esperança É dele Eu tô Como é Eu tô com a Pra ter amigos A vida Na terra Amigos Abertura TV Colosso É dele Ele que comprou Também não sabia disso E o pessoal Brinca até dizendo Que nos anos 80 O pessoal não pegou Mas teve uma época Que de sábado A partir de 4 horas Todo mundo parava Pra ver Chacrinha na Globo Existiam alguns Programas clássicos Era Chacrinha No sábado à tarde Eu começava Com o Clube do Bolinha De uma hora da tarde Na banda E depois Chacrinha na Globo Os trapalhões Domingo à noite E diziam que Quem ia no Chacrinha Tava cantando música deles Era Giliarde Você lembra Giliarde? Não Você lembra Giliarde? Hoje é segunda Tava sábado No Chacrinha de Giliarde Tinha aquele Que cantava O Silvio Blau Blau Como era Silvinho Silvinho Do Abicinto Conheci ele Por conta do Silvio Blau Blau Isso foi depois Mas ele fez muito sucesso Com o Abicinto Só a Lua Só a Lua O principal sucesso deles Um das mesmas músicas preferidas Como é essa música Só a Lua Poderá me dizer Cara eu lembro Dessa música É o pessoal da produção Vai botando as fotos Que eu acho que Essa turma mais nova Não vai saber Quem é esse povo Não Mas pode procurar Que o pessoal Vai botando a foto A Dilson Ramos Gosta? Eu gosto A gente tá em queria mesmo É segunda Sexta Eu tava no show Caramba Tu vira Tu vira a noite No show Na live Põe meu total E o pessoal Pensa que é brincadeira Desde criança Desde criança mesmo Propriamente dito Eu escutava essas músicas Antigas Despertava alguém Eu sempre escutava Como se fosse algo Já conhecia isso Há muito tempo Por isso que é alma velha Exato Já bati aquilo em mim E eu ia atrás dessa música Prestar atenção nela Decorar ela E eu vivi isso Pegando um vinil antigo Pegando fita cassete Tocando e decorando Essas músicas Desde criança Uma coisa que eu acho Eu sou muito saudosista Nesse ponto Eu acho que essa geração nova Não vai ter A nossa geração Ela aprendia Dar valor A arte Não sei se é porque Era mais difícil Eu sou de um tempo Que você não podia Comprar o disco Você ia na loja de disco Fazia uma seleção Das músicas E o cara gravava Na fita cassete Então por exemplo Você pedia lá Pra ele colocar Duas músicas Do disco tal Aí que a gente comprava Aquela TDK Bassi Cromo A gente gravava Música de rádio E a gente acabava Dando mais valor Eu me lembro Que o primeiro CD Que eu comprei Foi de Engenheiros do Havaí O Papo é Pop E como eu só tinha aquele Eu sei até hoje Todas as músicas Daqueles Porque ele não tinha Como ter vários Não tinha outro Hoje em dia Bicho Você passa mais tempo Escolhendo o que vai ouvir No Spotify Ou então Escolhendo o que vai assistir Na Netflix Do que vendo Porque antigamente Até antes Na época do vinil O que falavam É que a música Não era só a audição Era todos os sentidos Estavam envolvidos Era o cheiro Você tá foleando Aquele encarto Você vendo Lendo as letras da música Fiz muito isso Parava na radiola Abria o encarto Ficava lendo as letras Acompanhando junto com o cantor O cheiro que tinha A audição Tinha umas capas Que eram belíssimas O visual da capa E não só a capa Quando tu abria Vinha um bocado de coisa Em cá Tinha umas que ficavam imensas Você passando assim Abrindo Eu era encantado por aquilo Foi aí que eu comecei A conhecer essa gente Tu chegou aí Na Aquedisco Que tinha Escolher vinil Não pegou Na Rua Imperial Na Rua Imperial Exatamente Cheguei aí Depois virou negócio De jogo online Mas era Gravava disso Até hoje É jogo online Mas na época Ele vendia disco Depois vendia CD Tinha um fone de ouvido Que você colocava E tocava um trechinho da música Digitava lá no teclado Tal número Eu ia digitando assim Avulsamente Tentava adivinhar alguma música Aí ficavam ouvindo Várias músicas Só lá na descrição Eu peguei um pouco antes ainda Eu me lembro Eu era estudante Da faculdade de Direito do IC Falei no 13 de maio E duas coisas Que eu gostava demais de fazer Era ir na Livro 7 Que não existe mais Foi uma livraria muito famosa Você chegou a pegar Livro 7 Não, mas já falei Em vídeo meu É, na 7 de setembro E num aquilisco Que tinha na rua da Imperatriz Ali perto da igreja da Imperatriz Aí tinha um aquilisco Só vinil Aí eu ficava passando Os vinil lá Eu tenho uma memória afetiva Que eu tava lá E aí um colega disse Tu conhece aquela pessoa ali Eu disse Não faço a menor ideia quem é Era o cara do Quinteto Violado Aquele barbudinho Do Quinteto Violado Aí ele foi lá Falou Gosto do Quinteto Violado Aí o cara disse Escuta essa música Eu achei Era outro tempo Era muito bom Eu queria ter vivenciado Mais intensamente Nessa época Eu não sei se eu não tinha noção Do tempo que eu tava vendo Porque assim Eu me tornei Comecei a me entender Pugente no começo dos anos 80 Eu sou de 76 Então assim Comecei a me entender Pugente ali 85, 86 Mas eu acho Que a gente viveu Um outro momento cultural Você para pra escutar Era muito mais bem feito É, exatamente Você para pra escutar O que hoje é chamado De brega Que o pessoal chama Aquele pessoal de brega Uma música de Reginaldo Ross Tudo bem que ele tinha Todo aquele Misancene Mas você para pra escutar A letra dessa galera É uma construção Tem concordância Tem ritmo Tem tudo, cara Tem palavras rebuscadas Isso Mas também Esse negócio de Reginaldo Ross Palácio Essa figura dele Isso é mais dos anos 90 E final dos anos 90 pra cá Que começou com essas coisas De corno Não sei o que É coisa de 98 pra cá Quando estourou o garçom Que foi que ele estourou Nacionalmente de vez Aí ele viu que deu certo Esse negócio de corno E começou a se vestir nisso Porém antes Desde os anos 60 Era outra coisa Ele era jovem guarda Reginaldo Ross Era jovem guarda local Ele não frequentava Acho que ele já chegou aí O programa jovem guarda Que tem lá em São Paulo Tudo certinho Na TV Record Na TV Record Eu acho que começou Na Excelso E depois foi pra Record É isso mesmo Acho que Excelso Era o Filho da Bossa Ah é o Filho da Bossa Com a Elis Regina até Que chegou a apresentar Jair Rodrigues Jair Regina Que era o concorrente Do Jovem Guarda Porque o Jovem Guarda Muita gente não sabe Era um programa Depois que virou Um estilo cultural A partir do programa Que começaram a vender Produtos do Jovem Guarda O pessoal começou A se vestir Se portar Inclusive venderam a ideia Que a juventude Tinha que estar ali Aí foi quando veio Rony Von Roberto Carlos Aquele pessoal Era Rony Carlos Vanderver Era meio que assim A Bossa Nova Era algo mais intelectualizado E a Jovem Guarda Era algo mais popular E que o pessoal falava mal Era Fiz ela que Música que não presta Compara com o que a gente Ouve hoje em dia Pois é Meu Deus a diferença que é Cara tem uma música De Roberto Carlos Por exemplo Que eu não consigo escutar E não ficar triste De tão profunda que ela é Que o cara volta Aí chega de frente Ao portão Aí o cachorro Portão é o nome dela Aí o meu cachorro Me sorriu latino E o cara volta E tá lá A mesma coisa Do mesmo jeito Porra bicho Que negócio Eu voltei Agora Voltei a ficar Uma coisa Que aconteceu comigo Que tem a ver com isso Mais ou menos Um certo dia Eu tava em casa Eu tinha o que? Meio de 19, 20 anos Do nada Minha mãe me liga Renato Eu que fui? Oi mãe Estou aqui no Carrefour E tem uma pessoa Que quer falar com você Só isso Minha mãe falou Mais nada Me deu o telefone A pessoa falou Opa Renato Tudo bom? Eu tudo bem Sabe quem tá falando? Jurando que eu ia saber Na mesma hora eu falei Almir Bezerra Vocalista do The Feveres Porra Ex-vocalista Agora tá na carreira solo Na mesma hora eu reconhecia a voz Só de ouvir a música Eu reconhecia a voz dele E o The Feveres Pra quem é mais novo E tá aparecendo Cara era Baile que você ia Em qualquer lugar Correndo os bailes Era o The Feveres Tava tocando lá Tá nativo até hoje Tinha Feveres Folhas Folhas The Feveres Trapidante Renato Serbloque Tinha uma orquestra Orquestra Que era até de Garanhuns Me folga o nome Também foi o Ara? Superoara É de Arco Verde De Arco Verde É que fazia baile pra caramba também Eu fui vários bailes É Também fui pra Marcos É Ele ficou sem entender Almir Bezerra Como é que eu sabia Que era ele Assim Conheci pela voz Acho que ele pensou Acho que a minha mãe combinou Que me viu antes Mas não Foi isso na mesma hora De tanto que você escutou Na mesma hora Eu já sabia que era ele Desse pessoal antigo Você tem assim Um pode dizer assim Esse é meu preferido De banda Renato Serbloque É o que eu prefiro Já fui pra mais de Quarenta, cinquenta shows Com ele E como o papel Se inverte hoje em dia É Cerca de Menos de um mês atrás Me acordei Com o telefonema Do vocalista E o Renato Serbloque É porque Tem pouco tempo pra cá Ele já sabia Quem era Um dia me ver Ver meu rosto Nos shows Desde novo que eu vou Desde adolescente Até que Eles viram simulados No Moris Com o tempo Foi virando no Moris Na época não era E a banda O pessoal Começou a saber Quem era eu De postar no Instagram Me seguem Hoje a banda E um certo dia Eu fui pro show deles Aí o cantor Falou comigo No camarim Falou Renato Eu queria que tu me desse Uma força Que eu vou dar uma palestra No Recife Um bate-papo Que tu me ajudasse A divulgar Não sei o que Ótimo Pode deixar Aí um belo dia Não sei nem como Eu consegui o meu número Aí ele ligando pra mim Falou Renato Vai ter meu bate-papo Agora Domingo Ele ficou mais de 20 minutos Passando comigo Caramba Aí ele falava alguma coisa Aí eu puxava alguma coisa Não sei que tu tocava saxofone Não sei o que Ele era Eu sabia de tudo Eu agindo normal Mas sem acreditar Meu Deus Olha com quem eu estou falando Telefone Simplesmente o vocalista Da banda mais antiga do mundo Em atividade Isso eu não sabia Renato Se eu não sabia Tem cada música legal Já faleceu O Renato Que dá o nome A banda Infelizmente faleceu Que é Renato Barros Ele compôs também Muitas músicas Que fizeram sucesso Com outros cantores Só que eles não gravaram E uma música particular Muito curiosa Tem a ver com o Recife Que você também Não tem uma menor ideia Ele compôs o hino do esporte Não sabia disso E ele não é daqui Não tem nada a ver É do Rio de Janeiro Chegando lá na ilha Do Rio de Composição De Renato Barros Não sabia disso Eu sei que era de Renato Barros Mas eu não sabia Que era de Renato De Renato Seus Blue Caps Eu sou experto Em compositores Não sei De antigos Não sei porquê Eu acho que é porque Sempre tive curiosidade Escuto uma música Acho legal Vai atrás Cantou isso aqui Eu vou atrás pra ver Aí eu comecei a descobrir Várias e várias Eu tô no show com alguém Eu fico dizendo Essa música é tal pessoa Tu tem algum compositor favorito assim? O que eu mais gosto Michael Sullivan Roberto Carlos com Erasmo Paulo Massadas com Michael Sullivan José Augusto José Augusto e Paulo Peninha Sei lá Acho que são os meus favoritos Cara Peninha Faz tempo que eu tenho ouvido falar Peninha viu Peninha Ele é composição de sol Com que o compositor de solzinho A gente pensa que Caetano Veloso Mas não Caetano já gravou Depois que Sozinho fez um sucesso Fora do comum Nos anos 80 Todo programa de auditório Ele tava cantando Caetano Veloso Também fez sucesso com Agora que faço Eu da vida Sem você Composição de Fernando Mendes Sim Não tem que imaginar Foi gravado primeiro Com Fernando Mendes Anos 70 Eu acho Isso Por aí É E eu sei Eu não sei porque Não sei Os compositores Quase todos Assim que eu escuto E tem muitos que eu não sei Quando eu escuto Eu falo Isso tem cara de ser tal pessoa É quando eu vou pesquisar Como é que tu consegue guardar Tanta informação Sabe por quê? Então eu não sei Não tenho a menor ideia É porque eu sempre fui muito De ler muito De ir atrás de informação Enquanto muita gente Perde tempo Com 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 rede social Coisa inútil Quer dizer Inútil pra mim Mas tem gente que gosta Se divertir Aquilo é útil Eu sempre sou de ler De me informar Quando era na época Do estudar no colégio Todo dia Eu acordava Meia hora antes De ir pro colégio Quarenta minutos antes Pra ler o jornal Eu lia o jornal completo Antes de ir pro colégio Que adolescente fazia isso Pois é E na minha cabeça Isso era normal Eu achava que todo mundo fazia E era uma época Que o jornal já era grosso E no domingo Chegava no sábado Chegava de madrugada E tinha um bocado E tinha um bocado de caderno Eu lia tudo 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 que você imaginava Eu lia do início ao fim E ainda levava a palavra cruzada Pra fazer durante a aula E essa cultura geral É uma coisa que tá acabando Né Renato As pessoas estão perdendo Esse hábito da cultura geral E ir atrás de informação De saber Olha Eu costumo falar o seguinte Eu sei de tudo que é assunto Sou experto Assuntos que não vão cair no Enem O que cai no Enem Eu não sei O resto de tudo Eu não sei Tem hora que eu fico impressionado Que eu tô fazendo live E alguém puxa um assunto específico E eu fico admirado Como é que eu entendo daquilo Tem gente que vem Falar sobre avião do nada E eu sei que eu sei do avião Entendo do avião Vem falar, sei lá De geopolítica Eu vejo que eu entendo Perguntar sobre algum país Eu entendo a história Daquele país do nada Que coisa que eu nem sei Que eu sabia Porque você guarda a informação Né Mas você sabia que eu acredito Que hoje no mundo Que a gente vive Esse é o diferencial Nós vivemos num mundo De pessoas que são Ou especialistas demais Técnicos demais Ou rasos demais A figura do humanista Que é no sentido O renascentista tem Que é aquela pessoa Que tem uma boa bagagem De conhecimento Sobre o mundo Que nos cerca Essa figura do humanista Tá desaparecendo E tudo que é raro é caro Eu acho que no futuro As pessoas que tem Esse nível de conhecimento Que você tem Elas vão se destacar Você já se destaca hoje Por esse nível de conhecimento E o que eu boto Nos meus vídeos Que eu faço Eu tento buscar Meus conhecimentos Pra botar O pessoal pergunta Como é que tu Pesquisa Teus vídeos Em lugar nenhum Eu não gosto De ir no Google Pesquisar Pra fazer meus vídeos Eu tento buscar Sempre pela cabeça Porque eu acho Que fica mais autêntico Sim Porque tem coisas Que fez parte De uma geração Que tá lá Na história escrita Porém muita gente Não se identificou Com aquilo E quando eu pus Pela memória São coisas que eu vi Realmente que eu vivenciei Coisas realmente Que estão Na memória do pessoal Aí eu consigo Fazer o vídeo melhor Ter mais alcance Do público fazendo isso Não pesquisando Saindo da cabeça É porque quando você fala De alguma coisa Que você sente Eu acho que sinceridade Ela ainda cativa Na internet Então quando você fala De alguma coisa Que você sente Porque se não fosse Pra ter sinceridade Essa humanidade Botava inteligência artificial Pra fazer Exato É aí que entra O diferencial E foi aí Que eu comecei a ver Que eu sei de muita coisa Mas nem que eu sou inteligente Demais Nada do tipo Pelo amor de Deus Mas tu sabe Tipo assim Da capital da Islândia Pro conflito do Sudão Eu sei os 96 países do mundo Decorados Onde fica cada um Tem um joguinho Na internet antigamente Que eu dominava Que dizia Uma cidade do mundo Aí você tinha que botar O mouse Exatamente mais perto Daquela cidade Aí por quilometragem Que você chegava perto Você ia ganhar Uma pontuação Era um dos maiores do mundo Então tu ficava revoltado Quando jogava o walk Botava um Vladivostal É como se fosse um país Que até hoje o pessoal Pensa que é É aqui no Vladivostok Borneo Acho que tudo é um país Mas não são países E você que não jogou o walk Você não sabe O que é briga feia Você tinha jogo de walk Que durava De um sábado para um domingo Não sei se você chegou a jogar Comecei a jogar Um desses Eu tinha 9 anos de idade Vai acabar semana passada Isso porque a gente cansou Teve que desistir no meio Eu não consegui Nem meu objetivo Que era conquistar América do Sul Sem a via E mais uma sua escolha Levou só 30 anos Mas E depois inventaram War 2 Não foi para complicar tudo Que tinha um avião O War 2 tinha um avião Não gostava daquilo Eu preferi outras Inventaram o War War Roman Que era como se fosse Na Roma antiga Já joguei Só que online Impérios Antigos impérios O que já me deram a ideia Eu vou dizer Que eu nunca vou botar isso em prática De eu criar o War Do Recife Dos barros Porra Ia ser arretado Imagina Ia ser arretado Eu sei os 94 barros do Recife São 94 São 94 E eu tinha um mapa Do tamanho dessa mesa Eu levava para o colégio Esse meu mapa Minha diversão era essa Eu botava ele lá Estendia no chão Estava no chão E pedia para alguém Falar algum bairro Eu apontava de costas Para dizer onde estava De costas eu acertava De costas eu dizia onde estava o mapa Ou tu já teve algum problema Por exemplo Com a galera do I Aqui Sabe quem é a galera do I? Do I? Iburi, Picep, No Cop Ibiribê Ilha Joaneiro Ilha do Baruí Você já teve algum problema Tipo o cara não gostar Que você falou do bairro Não Não necessariamente Dependendo do lugar não Porque é um lugar perigoso Tem gente de lugares nobres Que não gosta não Já teve vários casos De não gostar de vídeos meus Vários e vários E vários mesmo assim Mas Não chega nem a 1% Do pessoal que está gostando Que está elogiando É, porque todo bairro Tem suas coisas Bicho Recife É um multi-universo Assim Fora do comum Todo bairro Tem suas mazelas Seus problemas E se a gente não encarar De frente Ficar ofuscando O problema vai estar sempre lá Nunca vai ter uma solução Você brincar com aquilo Não está diminuindo aquele bairro Não está Menosprezando E tampouco vai estar fazendo Com que piora aquela situação Brinca com a realidade Se eu falo Pô, eu estou Me acho velho Estou acabado Estou feio Estou brincando consigo próprio Qual o problema De brincar com o teu bairro Eu nunca falo mal De nenhuma empresa Em particulares Porque eu penso Pô, eu posso para Júlio do Caela De alguma forma Eu nunca Eu sempre Já falei algumas vezes Meio que eu mordo e assopro Alguém fala Tal padareto é uma fila imensa Aí meio que a pessoa Pode achar que está pegando mal Dizer que tem uma fila imensa Eu não vou lá não Que tem uma fila grande Mas é preciso Ser muito chato Mas é O que é que eu falo A fila é imensa Porque é muito bom O pão Por isso que aquela Ou seja, de uma salprada A pessoa acaba gostando Mas o pessoal arruma o problema O que você fizer Você pode ser Madre Teresa de Calcutá Que inclusive sabe O que é Calcutá É da Índia É uma cidade da Índia Do Nordeste da Índia Muita gente pensa Que é o sobrenome dela Nem tem E nem o nome dela É Madre Teresa também Esse nome é Teresa quando ela entrou na ordem Eu não sei o nome dela E nem Madre Ela era evangélica Ai não Ela era Madre Madre porque assim Ela era irmã E aí a partir de uma certa idade Ela vira Madre Superiora De como fosse mãe Da mandada Mas também não sei o nome De Madre Teresa de Batismo É que nem o Papa O Papa João Paulo II Eu decorei Era Karol Wojtyla Se eu não me engano E ele sabe qual é o país dele Polônia Que muita gente nem sabe Polônia Ele ficou muito famoso Porque na época Que o Lech Walesa Do Sindicato Solidariedade Estava lutando Contra o domínio Da ex-União Soviética Ele apoiou abertamente Ele e o Ronald Reagan Inclusive Foram considerados Os principais responsáveis Pela chegada De Gorbachev Para poder E a queda do Muro de Berlim Isso aí eu sei E que inclusive A Polônia Foi um dos primeiros Acho que talvez O primeiro país A invadir pela Alemanha Na época Isso Em 1939 A invasão da Polônia Foi o estopim Do início da Segunda Guerra Mundial Porque tinha se dado Um ultimato a Hitler Para ele não invadir a Polônia Ele invadiu Ele dominou a Polônia Em nove dias A Polônia Estava resistindo Com carga de cavalaria Contra a divisão pâncer Mas me pergunte Como é que eu sei isso Eu já fui professor de história Tem cultura também aqui Eu gosto disso Do nada Eu gosto de ir para podcast Quando Eu já fui Décimo sexto Fui eu que já fui Quando Acaba fugindo do assunto Da vida E começa a trazer Outros tipos de cultura Que a pessoa jamais imaginou Que a gente foi De Michael Sullivan Para a invasão da Polônia Do nada Do nada A gente está falando E eu sou viciado Principalmente de Segunda Guerra Eu não conheci ninguém até hoje Que prefere a Primeira Guerra Da história Não, eu sou viciado na guerra Assim, óbvio Lógico, né Lógico Na história Eu sou viciado De além de tudo possível De Segunda Guerra Da Primeira e da Segunda Eu gosto muito Muito, muito mesmo De essas coisas É porque história História é legal, né Assim, você parar Para ler sobre a história E a história da Segunda Guerra Ela é Embora seja um fenômeno Extremamente trágico Na história da humanidade Ela é muito rica, assim Eu gosto muito Sabe de quê? Da participação Eu gosto de ler também Sobre a Segunda Guerra Mas da participação brasileira Na Segunda Guerra Participação de quê? Brasileira Na Segunda Guerra O envio da FEB Da Força Expedicionária Brasileira Que foram 25.411 homens Muita gente nem sabe Que o Brasil participou Direitamente O Brasil participou Ativamente O Brasil enviou Os contingentes Os chamados escalões Da FEB E da Força Aérea Brasileira Que era o primeiro grupo De aviação de caça E o primeiro grupo De observação e ligação Foram 902 ao todo Na FEB Pouca gente sabe Que nós temos 411 brasileiros Que foram mortos Em combate E estão enterrados Em um cemitério de pistóia Na Itália É, inclusive O Brasil também foi muito forte Com alimentos Sim Distribuindo alimentos A logística Alimentícia Você sabe onde era A maior base Da aérea norte-americana Fora dos Estados Unidos Na Segunda Guerra? A base aérea de Ibura Não, em Natal É porque Tu tá rindo A base aérea de Ibura Porque o aeroporto do Recife Que muita gente não sabe Fica no Ibura No Ibura 100% O terreno dele completo Inclusive terminal de passageiro Aquilo é Ibura Aquilo não é Boa Viagem Tampou que Ibura Mas o outro lado É Três Carneiros, né? A parte dele Todo é Ibura Todo muro Aí atravessa o muro Pro outro lado Tem parte que é Jordão Tem parte que é Coab É Em Biribeira Biribeira é Boa Viagem Tudo E Picep Mas o aeroporto mesmo 100% é Ibura E no início Antes de virar um aeroporto De passageiro Era a base aérea do Ibura Que se chamava Sim, sim Que também foi muito útil Na Segunda Guerra Porém, tu falasse que foi Natal Natal é onde tem Uma das maiores concentrações Da Força Aérea Brasileira Em Natal Sim, é O antigo aeroporto De 2014 Um pouco antes Mudou o aeroporto Natal Agora tá longe Longe pra cacete Eu cheguei a pousar no antigo Eu também pousei no antigo Que hoje é só uma base aérea Sim Que foi essa que fez história Na Segunda Guerra E uma coisa que eu não sei Se você sabia A base aérea Pra começar Ia ser em Recife Aquele tracejado Dessa rua aqui Da Conselho de Rosa e Silva O tracejado da Rosa e Silva Ali ia ser uma pista de pouso E eles iam construir lá E dizem os estudiosos Que não foi construída A base aérea em Recife Porque aqui era considerado O núcleo da espionagem Dos países do eixo Que era Alemanha, Itália, Japão Mas principalmente Alemanha e Itália No Nordeste Por quê? O porto era o mais movimentado Você tinha um antigo Grande hotel Aqui em Recife Que depois virou até o fórum Durante um bom tempo lá Que recebia estrangeiro De todo canto Como existe É o que? O fórum Tomás Aquino, não é? Não O fórum chegou a funcionar O grande hotel Na Rua da Aurora Sim Onde era a Rua da Aurora O fórum chegou a funcionar Lá E você tinha uma concentração Muito grande de estrangeiros Aqui Era no grande hotel E num hotel na Boa Vista Me foge Aquela Rua da Azótica Da Boa Vista Tem um hotel lá também Hotel Central Que esse existe até hoje É, eu sei Que é um rosa É, o rosa Quase chegando na Isabel A Vem cá ali É, acho que é a esquina Com a Gervasso Pires Monoborba Esquina com a Gervasso Pires É, eu não vou lembrar Aí esses dois hotéis Eles eram considerados O núcleo da espionagem De tanto estrangeiro Aí fizeram uma avaliação Em Natal Seria mais adequado É tanto que em Natal Eles chamavam de Trampolim da Vitória Porque as aeronaves Não tinham autonomia Para cruzar o Atlântico Saindo do Norte Aí vinham Panamá Natal Aí cruzavam Para o Norte da África Para poder Engajar no esforço de guerra Era mesmo O pessoal não imagina isso Não imagina Inclusive tem uma grande briga Sobre o termo forró Certo? Que criaram uma lenda Disseram que o nome forró Vinha do Happy Day For All Que seria as festas Que os americanos Que lixo aqui para nós Americano quando veio para cá Transformou muita menina brasileira Em marmita Com todo respeito Os caras vinham Americano Era um forte Dos americanos Queriam lá se divertir Exatamente Que tem até hoje ali Não é que assim Um americano mais Mas quem lá Na Avenida Boa Viagem É que virou um restaurante Se eu não me engano agora É só que agora fechou Agora só tem um terreno de trás Que é a Arena de Lito Sol Tem até festa lá É Aí o pessoal dizia Que o nome forró Vinha disso aí Que não é Segundo Câmara Cascudo É de Forró Bodó Seria uma cortela De Forró Bodó Que seria Confusão Brincadeira Que já é uma palavra humorística Mas a gente já fugiu demais Mas aqui não é pra falar De Segunda Guerra não Mas você tocou num ponto Que me chamou a atenção Você falou que o povo Se está ofendo por tudo Sempre Como é Fazer humor Num momento Que se você disser Bom dia Que porra que tem de bom Nesse dia É É difícil Eu vivenciei Meio que essa transição Eu já estou 15 anos Fazendo humor por aí Eu fui Meio que me adaptando Com o tempo Porém Ainda bem Que eu nunca fui Uma pessoa muito pesada No meu estilo de humor Quem é Não estou falando Que não é pra ser não Seja o seu estilo Cada um com o seu estilo É que nunca foi Meu estilo de fazer Aí eu não tive Muitos problemas com isso Porém Você mesmo sendo leve Tendo cuidado Que eu sempre busco Ter um cuidado Com tudo que eu faço Sempre acontece Alguém reclamando Mas é aquela história Muitas vezes Graças Muitas vezes Você fica Pensando Meu Deus do céu O pessoal está me odiando Por aí Como é que eu vou sair na rua Tu sai na rua O pessoal pedindo Para ter uma foto contigo Te abraçando Você não vê isso na rua Você fica na internet Então continue fazendo aquilo Que você faz Sem se preocupar Com essas pessoas Que vão arrumar problemas Em tudo Tem coisa que realmente Você pode refletir Mas na maioria das vezes Esmagadora Meio que eu estou falando É frescura Com leite Como diria a voinha Então faça o seu Quem estiver achando ruim Que ache o problema Essa pessoa que está achando ruim Não é teu público Não é a pessoa que vai Para o teu show Que vai te consumir Que vai estar lá Compartilhando o teu vídeo É só uma pessoa Que acha problema em tudo Então continue fazendo isso E as vezes quem acha problema Só quer um pouco de atenção Eu já vivenciei isso Muito nas minhas redes sociais Comenta lá Pô, muito obrigado Vou tentar Muito obrigado Ele muitas vezes Comenta de volta Eita, pô Que massa, pô Eu gosto de tu Vira fã, né? É E vira fã Eu vivencio muito isso Aqui nas minhas redes sociais Quando a gente posta As vezes você posta Uma opinião jurídica Mas hoje em dia Tudo é politizado Então você posta Uma opinião Ah, porque não sei o que É de esquerda É de direita Pois é, faz o L É bolsominio E eu percebi Que tem pessoas Que as vezes Estão tão solitárias Porque a gente vive Uma geração de pessoas Solitárias A internet Ela dizem que ela Aproxima muito Mas eu acho que ela Afasta demais Ela afasta mais Do que aproxima E quando você dá Um mínimo de atenção Para aquela pessoa Que está te ofendendo Parece que você deu a ela Algo que ela queria Há muito tempo E não tinha E ela vira Atenção E ela vira Meio que Ela passa a ser Até uma pessoa Que se antes Ela te atacava Ela passa a te defender Exato É muita carência A verdade é essa De que te transformar Um jeito de chamar Atenção a qualquer custo Seja pelo bem Ou pelo mal Aí seguir a vida Desde que essas pessoas Façam o que eles Querem fazer Se a maioria está gostando Então indica Que você está no caminho E eu acredito Que tem público Para tudo Eu acredito Depois que eu fui Para um show De Léo Lins Eu digo Não, tem público Para tudo E muito Porque o que Léo Lins Ele rompe paradigmas Para usar um termo Termo mais soft E a galera vibra Então tem público Para tudo E saber que ele Não tinha nada a ver Com isso Ele não era isso Ele fez uma vez Um texto assim Que postou na internet E o pessoal adorou Foi para cima Começou a ir para o show De ele por causa De esses textos Ele começou a emigrar Para esse caminho Não, eu não sabia Só na época Que ele não tinha nada a ver Com isso Eu não sabia O que me levou Um show dele É porque o cara Estava tão cancelado Que eu disse Eu quero ver É manual Do mau ao Eu não vou lembrar O nome agora Do espetáculo dele Mas eu fui E assim É uma brincadeira Ele é um dos Mais gente boa Que tem no stand-up Uma só história dele Para quem fala mal dele Por aí Ele veio fazer um show Aqui no Recife Uma vez Que eu sei disso Porque o pessoal Da produção Trabalha comigo Hoje em dia Que ficou Contrando foto Com todo mundo Quando acabou o show Já de noite e tarde Uma menina Estava procurando Uber Uma menina que estava gestante E não chegava De jeito nenhum Aí ele falou Não mora onde? Em tal lugar Vamos com a gente E levou ela em casa No caso da produção Que artista faz isso? Pois é E assim A impressão Que o pessoal Do humor Principalmente do stand-up Passa É que a galera É do bem O cara está tirando Tem um pernambucano Eu nunca sei Se é Nil Ele fechou comigo Quinta-feira Agora passada Pronto O cara tem uma percepção Ele tinha Durante o antigo governo Ele tinha uma percepção De oposição ao governo E eu vi o pessoal Esculhambando ele Um dia que eu conheci O cara O cara é gente Boníssima Tranquilão O cara só quer viver A vida dele E contar as piadas dele Exato Entendeu? Eu vejo o pessoal Cancelando muito Outro menino Que é de Pernambuco O Rodrigo Marques Ele tira umas ondas Ele diz assim Meu prensado Tem resiste da Anvisa Ele tira essas ondas E a galera Esculhambando com ele O dia que eu conheci O cara Eu achei o cara De uma paz Que dá vontade De você botar a mão No brato Vamos tomar cerveja Aqui o dia todinho Se tu não gosta da pessoa Siga o teu rumo Siga a tua vida Deixa pra lá Exato Ah eu me incomodei Com tal coisa Eu me ofendi com tal coisa A gente sofre com tudo Na vida No mundo Passa um carro aqui Eu não gostei daquela coisa Aquele carro Eu vou xingar o motorista Do carro Não Problema dele Problema do motorista Que escolheu aquela coisa Do carro Eu vou seguir minha vida Nem tudo O mundo Não é pra ser perfeito Pra gente não Não é pra ser bonitinho A nossos modos não A gente tem que ter maturidade Pra saber que A vida é diferente De cada um Cada um vai Achar ruim tal coisa Vai achar bom tal coisa E a vida vai seguir Não tem pra que Estar xingando ninguém não Eu não gosto De essas músicas atuais Não é meu estilo Mas jamais eu vou chegar lá No Instagram De alguém no YouTube E comentar Que bocaria de música Ah sim Não escuta né porra Não escuto Sabe quanto foi que eu vivi Sabe quanto foi que eu vivi isso Eu vivi isso esse final de semana Eu recebi um convite De uma empresa Eu vou falar aqui Não tem problema não A gente tem uma parceria Aqui no Juiz 21 Muito grande Com o Banco Itaú Empresas né Por causa do sistema de cobrança Do Juiz e tudo E aí o Itaú Me convidou pro show da Madonna Pro lounge Pro show da Madonna No Rio de Janeiro Eu Todo respeito Eu não gosto da Madonna Não é meu estilo Não é meu estilo Mas o banco chegou Me convidou Um lounge Fora do comum Renato Bebida que você quisesse Comida que você quisesse Tudo que você imaginar Coisa da Heineken e tal O banco convidou Disse pro gente Se eu não gosto da Madonna Se não vai falar o seguinte Vá lá no lounge Esteja presente O Itaú vai ficar muito feliz Em ter você lá E dá de graça né Eu vou Eu vou Não é meu estilo Mas eu vou sair Reclamando Não porra Tava um milhão e meio de pessoas Que gostavam Fui Cheguei de ontem lá Um milhão e meio de pessoas Na praia de Copacabana Um milhão e seiscentas mil Foi o recorde de público Que gostava da mulher Pelo fato de eu não gostar Eu sou o certo Não porra Não sou Eu fui lá Assisti o começo do show Não se adequa ao meu conjunto de valores Muito obrigado Comi, Bibi, agradece e fui embora Mas vê Eu já fui pra um show de Foi de que meu Deus do céu Leonardo Leonardo Sim De Leonardo Foi um show bem avulso Que teve Que foi Leonardo Renato e seus blue caps Eu fui pro quanto Renato e seus blue caps E Alguma de brega Com Pedro e Calipse Algo do tipo Fui pro caso Renato e seus blue caps Não é meu estilo Leonardo Tudo assim Mas Que show perfeito Eu fiquei só observando Os dançarinos entrando A iluminação O cenário Eu fiquei encantado com o show Não com o estilo Com a música Tudo que não faz meu estilo Mas Toda estrutura que tem lá Eu fiquei encantado Qualquer pessoa Elogia o show dele O show dele é excelente Não é meu estilo Mas o show é maravilhoso Perfeito E porque você não gosta Você não precisa Com a bola Exato Não gosta E pelo contrário Fiquei lá Observando Encantado com o show Não é que eu vou gostar Apesar dos antigos Dei que eu gosto Não é que eu não vou gostar Daquele estilo Porém Que show Que nem Alexandre Pires Não é exatamente meu estilo Porém Já fui pra show Que tava ele lá também E também eu digo Ele é um excelente Cantor Um excelente Performista Tem uma excelente Presença de palco Ele domina o palco De uma forma Que todo mundo Vai à loucura com ele Só tem elogios a ele Não é o estilo Que eu ia sair De casa Pra pagar Pra ver Porém Quem gosta Não vai se arrepender De forma alguma Pois é E é o que a gente Volto a dizer Tem mercado Pra todo mundo E cada um Tem seu gosto E isso que falasse De que fosse convidado Tem certos convites Porque a gente não recusa Sim De forma alguma Na mesma semana Eu recebi a ligação Do vocalista Renato Surbucaps Como eu te falei Recebi a ligação De Roberta Jugman Sabe quem é Roberta Jugman Você que faz A família dela Organiza o Rock in Rio Se eu não me engano Nem sei Sabia não Mas foi massa Grande colunista social Daquilo de Recife E é uma pessoa Que eu já lia Como tu falei Eu lia o jornal Pra ir pro colégio Já acompanhava ela Desde a minha adolescência Não, não Eu tô confundindo Você tá certo Eu falei besteira Negócio rock in Rio Não tem nada a ver não Medina Agora eu sei Quem é que você tá falando Ah, pronto E recebi a ligação dela Ficou um tempão No telefone também Ela dizendo que gostava de mim Falei Foi o que máximo Pra me convidar Pra uma entrevista E nessa mesma semana Também recebi a ligação De Geógio Luiz Muita gente não sabe Se pelo nome Não lembra Mas sabe o comercial Da TV Jornal O Melhor Carnaval Sim O original é com ele Ele que tá gravando lá Desde os anos 80 Eu sabia disso Geógio Luiz E hoje ele É o responsável Pelo prêmio Da música de Pernambuco Que é o maior prêmio Da música pernambucana Que tem aqui E já tem 15 anos De existência esse prêmio Ele ligou pra mim Pra me convidar Pra ir pro Teatro Santo Isabel Agora semana passada E eu fui acompanhar esse prêmio Não sabia nem Da grandiosidade Que era esse prêmio Teatro Santo Isabel Lotado Presença da governadora Prefeito de Caruaru Santana Petrúcia Mourinho Ira Calder Entre vários Cantores O cara vai dar um não Pro negócio desse? Ó Pra começar a história É uma coisa que já ia me interessar E é porque eu não sabia Não conhecia Já ia me interessar De qualquer forma Mas se não fosse uma coisa Que me interessasse totalmente Eu vou dizer um não Uma pessoa ligar pra mim Uma pessoa que eu acompanhava Antes da televisão Que é o Jorge Luiz Já falei dele em alguns vídeos meus Do nada Ele ligando pra mim Eu não vou recusar de forma boa Sim E achei excelente E nem vai sair falando mal também Quem tem que saber entrar É Tem que saber entrar Mas foi excelente Pra mim Não Mas eu digo assim Esse não Porque até pelo fato De você estar no Teatro Santo Isabel Quem não conhece Vem ao Recife Conhece É um teatro Belíssimo É perfeito Fica de frente Ali Do lado do Palácio Campo Da Aspencer Do outro lado O prédio histórico Do tribunal Fantástico Mas mesmo que você Não tivesse gostado A gente tem que saber Entrar e sair na casa dos outros Se a gente recebe um convite Não gosta da janta Não vai sair Escolhebando a janta Exato E tem convites Que a gente não pode nem recusar Esse da Madonna mesmo Eu não tinha como recusar Eu ia também Pela parceria do banco Não assistiu o show todo Mas assim Comi maravilhosamente bem Fui muito bem tratado Bebi o que eu quis Então vou dizer E no Rio E a dificuldade Você vai ter que vir Para o Rio de Janeiro Passar três dias Aqui no Rio de Janeiro No hotel de frente à praia Eu vou dizer Não, eu não vou Foi No Copacabana Hotel Ela estava no Copacabana A gente estava Numa história Não, mas foi no bairro No Copacabana Hotel Eu estava de frente O palco O tio Copacabana Palace Estava de frente ao palco Três prédios por lá Tem uma pizzaria E o hotel que a gente estava É tanto que O hotel que a gente estava A gente saia Atravessava a rua E já entrava no camarote Aí eu ia dizer o que? Dizia Não, não, não quero não Eu já fiquei muito hospedado Muito não, né? Eu fui para quatro vezes ao Rio No Leme Que é um bairro vizinho É como se fosse o Pina Vizinho é Copacabana É Copacabana, Ipanema Leme e Leblon Não, Copacabana é colado Mesmo com o Leme Não, é Leme e Copacabana Tem razão Daí eu saí andando Ali pela orla E olhando para aqueles prédios Pensando Tanta gente famosa Deve estar dentro Desses apartamentos Que eu nem imagino Que eu não tenho a menor ideia Tanta gente que talvez Esteja olhando para mim Que mora aqui Nesses apartamentos E eu, meu Deus do céu Saí do Pina Estou passeando aqui Sem nem imaginar Mas isso é fruto do seu trabalho E já foi manhinho Para mim que pagaram É não Eu tenho certeza Eu também que tem muito Do seu trabalho aí Não veio com essa não Renato Está terminando aqui E eu estou Eu estou Querendo criar uma tradição aqui Você vai ser o primeiro A tradição vai começar com você A gente vai terminar A lá Marília Gabriela Quem não tem idade Marília Gabriela Fazia o ping-pong No final da gente Bate-bola Bate-bola A gente não vai fazer bem Um bate-bola Mas eu vou pedir a você Que deixe Eu vou te fazer Umas perguntas E você vai deixar As respostas como dicas Para o público Que está nos assistindo Mas o público É de estudante de direito Basicamente Só que a galera sabe Que o objetivo do JustCast É falar de tudo Menos de direito Sabe assim Que o povo Já está de saco Cheio de direito Então deixar como dicas E aí eu selecionei Algumas coisas Que eu queria que você Indicasse para eles Uma música Para ouvir no Spotify É meu gosto Mas Como num sonho De Renato Seus Blue Caps Procura aí Júnior Já para botar Para deixar na descrição O link Como num sonho Renato Seus Blue Caps Trechinho aí Para a galera procurar Foi tão lindo Como num sonho Um filme Para Que lhe marcou Eu não sou muito de filme não Mas eu vejo mais documentário Mas vamos lá Um filme marcante É O Resgate Do Soldado Ryan Boa De Segunda Guerra Mais ou de Segunda Guerra Steven Spielberg Filmão Não sabia não Que era dele não É de Steven Spielberg Está no rol Dos meus 10 filmes Ele gosta de Segunda Guerra Assiste um filme Chamado O Império do Sol Procura Ele deve ter até No Youtube já O Império do Sol Com aquele cara Que fez Batman Como é o nome Que ele fez Batman Do Nolan Bailey Christian Bailey Ele criança Ele novinho Ambientado na Segunda Guerra Na Manchura Você vai gostar O Império do Sol Já disse A moça Já disse O filme agora Um livro Um livro Um livro Você tem gostado Almanac da Jovem Guarda Almanac da Jovem Guarda Lembra quem é o autor Esse livro Alguma coisa Pigliac Esqueci Não vou lembrar não Agora não A galera acha aí Botando na produção Almanac da Jovem Guarda Almanac que você vai falhando E tem a linha temporal Ano 1965 Mestal Aí vai dizendo tudo Que aconteceu naquele mês Caramba Aí aqui do lado Tem dizendo a data E tudo isso Vai passando tudo Que aconteceu naquela época Um show inesquecível Que você foi Um show inesquecível Já fui a vários shows Principalmente Jovem Guarda Que eu sou mais fã Mas vou dizer um dos shows Que mais me emocionou Que eu mais fico admirado Na minha vida Foi no Festival da Sereste do Recife Na época Que era no Marco Zero Que agora é na Praça do Assinal Que foi o show de Fagner É Eu tinha uns 20 anos Por aí Que show maravilhoso Que show perfeito Muito bom mesmo Mas vou dizer outro Que eu tenho esquecido Ano passado Festival da Sereste do Recife Que me surpreendeu Biafra Biafra Muito bom show dele Para quem é dos anos 80 Sonho de Ícaro Que é a galera mais conhecida Ele não só canta as músicas dele Como Sonho de Ícaro Te amo Seu nome Como também canta De outros cantores Que fizeram sucesso Nos anos 80 Que a gente não tem A oportunidade de acompanhar Porque raramente Tem que fazer show aqui Então compilado Dos anos 80 Show dele Muito bom Show de bola É Um show que você Gostaria de ter assistido Mas hoje não tem mais como De alguém que já assistiu Rapaz Eu vou dizer um Que entre aspas Que eu gostaria de ter assistido Que eu quase assisti Que foi de Intimaia É Antigamente tinha um evento Que era Na Praia do Pina Que era Verão Vivo Sim Que era promovido pela Band Que era aquele Luciano Duval Que fazia Luciano Duval apresentava Era pro Brasil todo E eu era pequeno na época Uns 9 anos de idade E eu tava lá com meu pai Que é do lado da minha casa Na Praia do Pina Eu moro no Pina E Intimaia entrou lá Começou a passar o som Assim que ele começou o show Meu pai Vamos pra casa Tem muita gente pra gente sentar Bora pra assistir em casa Na televisão No outro ano ele morreu Caramba E eu fui redir E disse que ele cantava pra caramba Mas eu nunca vi um show dele Não disse que ele cantava pra caramba Fora do Recife Um lugar que vale a pena conhecer Não vale Recife Nem região metropolitana Eu gosto muito do Rio de Janeiro Mas vamos lá Acho que a melhor viagem Que eu tive na minha vida Foi pro Rio de Janeiro Já viajei muito por aí Mas vamos colocar Um lugar que me chamou Muita atenção Eu vou trazer aqui Pro Nordeste Campina Grande Gosto muito do Campina Grande Boa terra do meu patrão Bruno Prefeito Tá chegando a época do São João Agora é a melhor época que tem lá E pra terminar Três perguntas Que agora serão polêmicas E antes da gente entrar na polêmica Galera tá aí novamente O Instagram do Renato Renato Você tem show fixo aqui Durante a semana? Como é? Passa aí Passa a agenda aí Passa a agenda aí Essa da polêmica Eu faço vários shows por aí Que é bom o pessoal Entrar no meu Instagram Pra ficar sabendo Onde e quando Eu estarei Porém que eu estou fixo Uma quarta-feira Sim, uma quarta-feira Não No Sambotequim Boa Viagem Como é que chega lá? Ensina pra galera aí Que é aqui do Recife Da região metropolitana É... Abre o Google Maps E coloca Sambotequim Boa Viagem Ou no Uber, né? Fica mais ou menos Por trás do Colégio Santos Dumont Que fica na Barão de Sousa Leão Em Boa Viagem É mais ou menos Ali por trás Naquele miolo É... Perto da... Da... É ali por trás Sambotequim Boa Viagem Estou lá uma quarta sim Uma quarta não Com a quarta do Ezo Show E segue o Instagram novamente Renato Underline Bartolomeu Só uma coisa Você sabe que você tem Muitos fãs aqui No meio jurídico Aqui do professor Do Jus 21 Vou dizer que eu sempre Cabeço Doutor Luiz Carlos Figueiredo Que é magistrado Que é juiz É filho É filho do ex-presidente Do tribunal Doutor Luiz Carlos Pai do Tribunal de Justiça Ele é teu fã Assim Tu fala Figueiredo É filho do ex-presidente Eu pensava Que era de Jus Não É porque É porque tem Luiz Carlos Figueiredo Pai Que foi Uma das maiores autoridades Judiciárias pernambucanas E ele tem dois filhos Que são juízes Um deles É Luiz Carlos Figueiredo Filho Eu acho que você conheceu Aqui durante o evento Ele é um dos juízes Mais respeitados Do Brasil Foi a primeira audiência De custódia Que foi feita No Nordeste Foi ele que fez Ao lado do ex-ministro Ricardo Levendolson Aqui É do humildade Fora do comum Quando eu falei No teu nome Aqui da primeira vez Irmão Eu sou fã demais Do cara E não sei o que Aí Fora do comum Professor Renato Fássio Que é talvez Um dos maiores professores De legislação Que a gente tem aqui Também É seu fã E assim O que passa De juiz Promodor E delegado De polícia Quando vem gravar Para a graduação Aqui Ah bicho Aquele menino Que eu gostava No evento Com você No universo Que eu conheço Todo mundo gosta Muito De você E doutor Luiz Carlos Você lembra Aquele caso Do pessoal Que queria invadir O cotel Na casa de papel Sim Doutor Luiz Carlos Foi quem fez A audiência Ele me falou E você E você sabe Que Roberto Esse aí Que está falando É o que Era delegado Não Não O que é delegado É Paulo Furtado Que também é teu fã O que defendeu Esse caso Não Ele foi o juiz Que fez a audiência De custódia Ah o juiz Que fez a audiência Mas quem defendeu O caso Foi Não Não é daqui Do juiz não Ele foi o juiz Que fez O que é delegado Que era policial Delegado Eu sei quem Que você está falando Mas não Quem é Beto Como é o nome Do cara que defendeu Os meninos lá Que estava aqui Na transmissão Alberto Não Mas ele não estava Aqui nesse dia não Foi algum que estava aqui Ele comentou algo A respeito Não O delegado Que fez a investigação É Paulo Furtado Que também é professor Daqui Eu perguntando A Beto Porque você sabia Que Beto Era para ter sido preso Nesse dia Ah Estava envolvido também Não Ele não foi Porque era aniversário Da filha dele Os caras que fizeram É cunhado dele É do mesmo canal Ele tem um canal Chamada Rete Não Que ele criou Ele não foi Porque a ideia Tinha tudo para dar certo Tinha cinco caras Vestidos de la casa De papel Entrando Gritando no cotel Tinha tudo para dar certo Para dar certo Aí foram quatro Beto não foi Porque era aniversário Da Letícia Que era a filha dele A menina disse Papai O senhor vai Não foi Aí foi por isso Que escapou de ser preso Mas ainda há tempo Quem quiser procurar por ele Mas vamos lá Para terminar Momento Polêmica Agora é a polêmica Você não gosta de polêmica Muito obrigado Não deixe de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal Galera Tem também o nosso canal De cortes Que está aqui na descrição Acompanhe lá Acompanhe lá o canal De cortes Acompanhe as redes sociais Minas Do Jus21 Enfim Vamos lá Agora as perguntas São difíceis Eu vou lhe colocar Na saia Justa Para lascar Melhor bairro Do Recife Eu estou tremendo aqui Melhor bairro Do Recife Não vale pina Que você nasceu lá Melhor bairro É o seguinte Muita gente pergunta isso Para mim Essa é uma das perguntas Que mais fazem para mim É Juízo de valor Respeito de bairro Depende Porque cada bairro Tem sua particularidade Pode ser melhor para mim Porque eu gosto De uma padaria perto Pode ser melhor Porque eu gosto De estar na prática Mas vamos lá Sem enrolar Melhor bairro Se fosse para escolher Talvez Vamos lá Vamos lá Um ovo Poço Poço Não é O bicho foi inteligente Porque o Poço da Panela Ninguém tem nada contra Nem a favor Que é pequenininho Eu já nem lembro Que existe Nem lembro Que existe Tem gente do Recife Que não sabe Que no final da 17 de agosto Tem o Poço da Panela Ali perto da Lagoa Como é o nome daquela É um pouco antes da Lagoa A sul de Apipucos A sul de Apipucos A Poço fica exatamente De frente A praça de Casa Forte Só atravessava para o outro lado Aí você não sabia não É Poço Inclusive aquela praça É um projeto de Luas Marques Sim Ali fez o projeto Ali eu sabia Se você vier em Recife Quiser bons restaurantes Pode ir ali Para a praça de Casa Forte Você vai ter essa Inclusive um dos meus Restaurantes preferidos Fica lá Que é o Pé Curaneira Patrocina nós aqui também Tá certo Fica à vontade Então Foi inteligente E foi inteligente Correu de problema Não teve polêmica Segunda Sarapatel ou Cuscuz? Cuscuz Desparadamente Só muito chegado Sarapatel Cuscuz Sempre que eu vou comer Isso numa padaria Self-service Eu sempre boto Cuscuz Eu olho para tudo Mas vai terminando Com o que? Shark? Shark ou salsicha? Ou salsicha? Ou calabreza Dependendo do que tem Mas meu foco sempre é isso Cuscuz com shark, salsicha e calabreza Eu gosto Eu gosto de botar dois ovos moles E furar a gema Ovo mole? Não gosto não Gosta não Só muito chegado a ovo não Mas se me der um hambúrguer assim No meio da ovo eu não vou Mas Sarapatel Eu gosto E a terceira Talvez seja a mais polêmica de todas O que pedir em Gil do Lanche O que pedir em Gil do Lanche Grande Gil Grande Gil Eu vou dar uma dica aqui Vamos lá Um dos meus preferidos Cachorro Quente lá é muito bom É excelente o Cachorro Quente de Gil do Lanche Não vai ter dúvida Que vai sair gostando Mas eu vou falar uma nova É polêmico Arrisquem no Kibe Ele agora está Eu não sabia que ele tinha Kibe Não é sempre não É raro Porque tem um temaki Ele fez temaki Temaki de frango Eu fui um dos primeiros A experimentar o temaki de frango Gildo já teve mais de 40 Mais de 50 tipos de salgados diferentes Eu já experimentei todos E até coxinha de ovo Coxinha de ovo? Era o ovo cozido Dentro da coxinha Caramba Comi Teve temaki de queijo coalho Coxinha de queijo coalho Dentro de um pedaço de queijo coalho Mas já experimentei tudo Mas não deixe de comer o Kibe E o Cachorro Que quem faz É um ex-funcionário da Habib Que está trabalhando com ele E que faz o Kibe E a esferra de Gil Para quem não é de Recife O dia que você vier conhecer Recife Tem algumas coisas Que você não pode deixar de ir Uma delas é Gil do Lanche Na Praça do Derbe Você diga Olha Me leve na Praça do Derbe Perto do comando da Polícia Militar Do lado de lá Você vai ver Gil do Lanche E eu conheci Gil do Lanche Por causa de Renato É isso que eu ia falar Primeiro Se botar no GPS Tudo aparece É Gil do Lanche Tu começou o que lá Do dia que você Rapaz Eu comi Estemaki De frango De frango E comi o hambúrguer O Egg O Egg O carro-chefe de lá O que mais velho é o Egg É Aí eu comi também E assim E eu achei o negócio Uma experiência bem legal Porque eu fui pensando Que era uma lanchonete Você sentava Mas não Tem a grade Você pega a ficha lá E entra na muruca Eu conheci Mas tem um segredo Eu não sei Tu entrar se fosse lá pra trás Não Não Fiquei do lado de fora Peguei e vim comer na praça Ele libera pra algumas pessoas Lá atrás tem umas mesas Tudo Ele libera pra quem ele conhece Pra quem Ah não Mas eu não sou VIP não Se ele soubesse Pros policiais Pro céu Comi lá Aí ele libera Ele libera pra essa galera Eu cheguei lá Não sei o que era Parece que o pessoal Estava esperando o ônibus Negócio de faculdade Alguma coisa assim Tem muita Aí tava aquela muruca Eu lá na briga Peguei a ficha lá E fui comer Os meninos às vezes Vão comer lá Quando vocês foram Vocês falam Sou da turma de Bartô Porque ele já vai saber Ele vai botar vocês lá Só falar isso Sou da turma de Bartô E quando eu fui conhecer Gil do lanche Curiosamente Eu comi em Gil Daí disse Comer um docinho Do outro lado Tem um Do filho dele É um É meu Deus Mexicano Que bota doce de leite dentro É Churro Churro Ah mas é do outro lado da praça Do outro lado da praça É isso Tem um trailerzinho Da menina que vende churro também Muito bom Muito bom mesmo Só que o que é do filho dele Do lado dele mesmo Qual lado São dois Ele e o filho do lado Que é aberto 24 horas Sabia disso Quando o Gil do fecha As comidas de Gil Vão ser vendidas Na do filho Caramba Ou seja Ele consegue dominar Ele ganha dinheiro 24 horas por dia Aí depois reabre Aí só começa a vender Outros tipos de comida Do filho do lado Pô bicho Que conversa aleatória danada A gente começou com polêmica Terminou Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Evasão da polêmica Filho de Gil do Lanche O churro da praça O churro da praça Eu gosto assim Renato cara Muito obrigado Certo Em nome do Meu nome Em nome do Jus 21 Em nome da galera Muito obrigado Eu fico muito feliz Dessa nova temporada Do nosso podcast Tá começando com você Eu preciso Falar novamente Pra todo mundo O pessoal que me acompanha Nas redes sociais sabe Que eu sou um cara Que prezo muito Inteligência Conhecimento E poucas vezes Eu conheci alguém Tão inteligente Quanto o Renato E assim Não é missa Com o presente não Porque quando eu te conheci Na internet Sabia nem Quem eu era Nem Eu nunca tinha tido contato E eu digo a você Assim No humor Tem duas pessoas Que hoje Se alguém me pedisse Uma referência De inteligência Três De inteligência Raciocínio rápido Velocidade Por motivos diferentes Eu citaria você Eu acho que você Tem um estilo de humor Cara Que não pode morrer Você faz humor De cara limpa E você é engraçado Por você Você é sério Procura os vídeos dele Ele é sério Andando na rua Calado Calado Ele não diz nada Ele liga aqui O celular Ele foi pra Caru Foi pra Caru Uma vez Saiu da rodovera Caru Calado Queto Com a bolsa Nas costas Bicho Eu acabava de rir Minha mulher Tu tá rindo de quê Eu digo Ele tá fazendo o quê Ele diz que ele tá andando Ele tá andando Então Renato Bartolomeu João Cláudio Moreno Procura também Você deve conhecer João Cláudio Moreno Eu acho que você tá No mesmo nível dele João Cláudio Moreno Na época do Verão Vivo Meu pai escrevia piadas também Pra não se apresentar lugar nenhum Só fazia escrever A gente foi pro Verão Vivo A gente teve acesso ao camarim E meu pai Mandou um bocado de piada pra ele Olha o que João Cláudio Moreno Aí ele falou Vou fazer um show amanhã Num shop Guararapes Posso usar suas piadas lá Meu pai pode E deu o convite pra gente Ir pro show dele A gente foi E ele usou piadas de uma parte de show dele E é um cara inteligentíssimo também Piauiense da Chima Piripiri Piripiri E o outro é Mussão Porque assim Acaba ter a velocidade De pensamento que Mussão tem É fora do ponto Já fui viciado Na época Sabe uma coisa que Mussão Se reinventou Ele tá com a história Agora de escalação de timos Formando aquela A escalação do arsenal Do Ibura Aí ele inventa lá Umas coisas assim Ele é muito rápido Inclusive aquele O que? Draelton né Ele trabalhou com Mussão Não foi? Foi Teve uns projetos Fazer uns vídeos Foi Trabalhou lá Que ele ia pra Natal Pra gravar com ele Renato Então muito obrigado É uma grande honra Ter você aqui Ter você também Como parceiro do Jus 21 Aí A gente tem alguns projetos Em andamento E eu queria que você Terminasse o podcast Tá contigo aí Fica à vontade Opa Primeiramente Muito obrigado Ultimamente Que já estamos encerrando Muito obrigado Pelo convite Fiquei muito feliz Eu sou viciado Participado de podcast O pessoal me chama pra todos Então pode me chamar sempre Porque eu gosto disso De conversar E cada um é diferente do outro Isso é que eu gosto E só pra encerrar Se você agir com dignidade Pode até não consertar o mundo Mas fique certo de uma coisa Aqui na terra Haverá um canalha menos J. Ferreira J. Ferreira Um abraço Grande J. Renato Muito obrigado Valeu galera Se inscreve no canal